Boa tarde, então eu estou aqui para fazer a abertura aqui do nosso quinto workshop da pós-graduação em física, aqui da UFMG, tá? Então meu nome é Leandro, eu sou subcoordenador da pós-graduação, então eu estou aqui para fazer essa abertura e começar agradecendo aí a comissão organizadora, né? Que foi realmente as pessoas que trabalharam aí para fazer o workshop, tá? Então a gente tem o Davi, a Jéssica, o Giovanni, a Maria Clara, tá? E o Lucas Vardil e o Lucas Moll, tá? Então, em nome aí da pós-graduação, a gente agradece o trabalho todo aí que vocês tiveram, que a gente sabe que organizar qualquer tipo de evento é muito trabalhoso, né? Então, começar agradecendo aí a comissão, tá? Bom, gente, a abertura, tá? Eu vou... vai ser muito simples, tá? Vou só dar uma... falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação, tá? Um pouquinho da história da pós-graduação, acho que isso será mais interessante aí para os novos estudantes, né? De qualquer forma, acho que fica aí uma mensagem para todo mundo. Bom, então só para... só para falar um pouquinho aqui sobre o workshop, né? Esse tá sendo o quinto workshop, né? Tá sendo o segundo dessa modalidade virtual, né? Então, assim, é... apesar de ser virtual, assim, pelo menos a parte boa é que a gente pode chamar pessoas, né? De fora, né? Que presencialmente seria muito difícil de convidar, tá? Então, é... a primeira palestra de hoje, a gente tem o professor Kim Fai Mach, tá? Então, na área de materiais 2D, é... amanhã tem a Larissa Santos, né? Na área de cosmologia, também tem um Alemar na área de ensino de física, tá? Aí, na quarta-feira, a gente tem a Luciana Lenkar, é... na área de física biológica, aí a gente... depois é na sexta-feira, aí tem a Bárbara, na área de fundamentos de teoria quântica, e tem o Matias Steiner, que é da área de física, é... física aplicada em indústria, né? Tá certo. Bom, aí... é... vocês já devem ter o link, né? Do nosso workshop, então... além das apresentações, né? dessas... apresentações, vamos chamar de... dessas plenárias aqui, a gente tem as apresentações orais, né? Então, eu contei lá, são 31 palestras, né? É... que vai ser das reputas antes da nossa pós, tá? E os horários de cada apresentação, então, tá lá no site, tá? Bom... É... Só um pouquinho da história da nossa pós-graduação, tá? Então, o mestrado em física, tá? Aqui no FMG, então, ela começou em 1966, tá? E em 1967 teve a primeira defesa de dissertação de mestrado do departamento, tá? E em 72... Ah, bom... O departamento de física, eu esqueci de colocar aqui, ele foi criado em 1963, 1964, tá? Então, em 66 foi criado o mestrado, tá? Então, assim, a área de pesquisa era em física do estado sólido, tá? Era em física experimental, em física do estado sólido, também tinha a parte teórica, também. Então, em 67, a primeira defesa, tá? Dissertação... Em 1972 foi criado o doutorado, tá? E em 1976, a gente tem a mudança do departamento de física para onde que é o ISEX hoje, né? Onde que é hoje o departamento de física. Aqui está uma foto, assim, então, aqui está aquela parte do quarto andar aqui do departamento de física, né? O OGE, essa área aqui, é onde que está o departamento de ciência da computação, né? Então, antes tinha um jardim, na minha época era um estacionamento, na verdade. E a gente tem a primeira defesa de doutorado já em 76 também, tá? E hoje, tá? Em 2021, tá? A gente tem 70 estudantes de mestrado e 95 estudantes de doutorado, tá? E aí eu vou colocar aqui as, né, as ênfases, as diferentes ênfases que a gente tem, tá? Então, a gente tem um mestrado em física e astrofísica, tá? A gente tem um mestrado em física aplicado interdisciplinar, que começou no ano passado, em 2020. E temos o doutorado em física e astrofísica, né? E as linhas de pesquisa, tá? Eu tentei agrupar um pouco aqui, tá? Então, a gente tem as linhas, né? Vamos falar assim, as maiores, né? As grandes linhas aqui seriam astrofísica, cosmologia, física de partículas, tá? Aí na parte de física aplicada, a gente pode ter materiais ou dispositivos, tá? E instrumentação, tá? Física da matéria condensada, assim, que aí inclui muitos diferentes grupos de pesquisa, tá? Em diferentes áreas, a parte experimental e a parte teórica também. Física de sistemas biológicos, física de superfície, tá? Física computacional, física estatística, sistemas de muitos corpos, tá? E a parte de estrutura eletrônica também, tá? Então, acho que seriam essas linhas majoritárias aí, tá? Departamento. Para os estudantes que estão chegando, né? Para os novos estudantes, então, na nossa página, tá? Da pós-graduação, tem essas linhas de pesquisa e dentro das linhas de pesquisa está discriminado todos os professores, né? Com link para... Se o professor tem site, vai para o site, senão ele vai para o currículo lá, tá? E aí você pode ter mais informações sobre o tema de pesquisa de cada professor, tá? Então, assim, quem está buscando orientadores, tá? Então, eu aconselho ir procurar, né? Então, dependendo do seu interesse, né? Procura as linhas de pesquisa e procura os professores que estão lá. Tá certo? Eu falo especialmente porque, como ainda a gente está nesse período, né? De pandemia, né? Que a gente tem pouco contato ainda com presencial, né? Então, é importante você fazer esse trabalho, assim, na busca de orientador, né? Pode olhar pela página e qualquer dúvida, tá? Manda e-mail para a pós-graduação que a gente pode auxiliar, tá? Te indicar, assim, ah, eu queria trabalhar com isso, a gente te fala quais professores, tu tem que conversar, tá certo? Então, na pandemia, isso é um pouco mais complicado, tá certo? Então, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, tá? A gente está aqui para tentar ajudar também, tá? Sobre os números, né? Da pós-graduação, então, isso aqui é o número de orientações concluídas, tá? Em mestrado e doutorado, então, doutorado em vermelho e mestrado em laranja. Tá? Então, a gente tem um aumento aí desde quando foi criado, né? Mestrado, doutorado, e a gente vai tendo esse aumento quase que crescente aqui. E depois, né, a partir de 2010, é uma saturação, tá certo? Tem flutuações, né, no tempo, mas basicamente constante aqui. Então, a gente chegando aí, a gente já tem um número estável, né, de professores e, consequentemente, também um número estável de estudantes de pós-graduação. E aqui os artigos publicados, né? Então, a gente tem um crescimento e depois aqui os números começam a estabilizar, né? Depois também de 2010 aqui, tá certo? Bom, o último ano de 2021 é sempre o... Isso aqui demora, tá? Para entrar no sistema, então, por isso que tem essa queda aqui, tá certo? No último ano. E sobre a infraestrutura aí, né? Então, da pós-graduação, a gente tem os gabinetes da pós-graduação, tá? Então, gabinetes de mestrado e doutorado. A gente tem a biblioteca, né? E temos os laboratórios multiusuários, tá? Então, queria chamar a atenção aqui para esses laboratórios multiusuários que estão dentro do Departamento de Física, tá? Que é o LCP Nano, tá? E o LCP Nano, ele é composto por uma parte de caracterização, tá certo? Que fica ali no quarto andar, do lado da pracinha Galileu, né? Então, aqui na parte de caracterização, a gente tem diferentes tipos de instrumentos, tá? Então, a gente tem um espectrômetro Raman, tá? Que tá aqui, a gente tem um fluorímetro, para medir fluorescência também, tá? Tem espectrômetro de raio-x, tem microscópio, um SEM de barredura, tá certo? Então, dependendo, né, do trabalho, né, principalmente, né, eu acho que é um trabalho experimental, tá certo? Tem diferentes técnicas de caracterização aqui. E o laboratório, então, ele tem um site, tá? Que é o lcpnano.fisica, se não me engano, é lcpnano.fisica.frg.br, tá? E você pode criar um cadastro e você pode marcar um horário se você precisa de usar determinados equipamentos, tá certo? Então, você junto com o orientador, você submetem um projeto, então, você ganha tempo, né, de acesso a esses diferentes equipamentos, tá? Então, para caracterizações gerais, tá, funciona muito bem, tá? A mesma coisa seria para o laboratório de cristalografia, que também funciona nesse modo multi-usuário, certo? Submete um projeto, você tem um tempo, então, para fazer a sua caracterização de espalhamento de raio-x, tá? Nas amortes, tá? E, além disso, a gente tem a oficina mecânica, a oficina eletrônica, tá? E tem a criogenia, tá certo? Então, a oficina mecânica, então, é para fazer diferentes, né, materiais que às vezes a gente precisa de um laboratório experimental, tá certo? E para a criogenia, então, assim, para a hélio líquido, né, nitrogênio líquido, então, todo esse suporte aí, suporte de gases também, em geral, né, a gente tem nos laboratórios, tá? E fora do departamento de física, a gente tem o centro de microscopia, né, que a gente também tem acesso, tá certo? Então, o centro de microscopia, então, tem diferentes técnicas, tá certo? Se vocês entrarem no site do centro de microscopia do SMG, vocês podem ver as técnicas listadas, tá? Então, pode ser muito útil aí para o trabalho, principalmente dos experimentais, tá certo? Bom, e eu queria dar dois avisos, tá? Então, o primeiro aviso é esse que já tem algum tempo, a gente já fez uma, já enviou um e-mail, só falando desse espaço do acolhimento ao estudante, tá certo? Então, isso aí é visando, né, o enfrentamento aí para essa questão de saúde mental na pós-graduação, tá certo? Então, a gente tem uma comissão que é formada pela estudante Maria Vitória e pela professora Ana Maria, pela Lívia e pelo professor Mário Sérgio, tá? Então, essa comissão aqui, tá? Ela está disposta aqui a fazer esse primeiro contato com se algum estudante está passando por um momento difícil, tá certo? E quer, mesmo que seja trocar uma ideia com a comissão, a comissão pode fazer um encaminhamento, tá? Se for o caso para outros órgãos da UFMG, tá? Enfim, a gente quer dar mais a um suporte, tá certo? Então, isso aqui está lá no site, se você entrar no site da Departamento de Física, então tem um link lá, tá certo? E aqui tem mais informações, tem os e-mails da comissão, tá certo? Tem um formulário também, se quiser mandar pelo formulário, enfim. Certo? E o segundo aviso aqui é que, na última reunião de colegiado, tá certo? Foi determinado que o próximo semestre será em formato presencial, tá? Logicamente, né? Isso aí, observando as condições da pandemia do momento, né? E como que vai estar o funcionamento da universidade, tá certo? Então, esse aviso, nós vamos enviar e-mail também, tá certo? Para todos os estudantes. E é para os estudantes já aí começar, os que não estão morando em Belo Horizonte, tá certo? Já começar a pensar que o próximo semestre será presencial. Então, a gente enxerga isso aí como um passo muito importante para a gente conseguir voltar com... tentar voltar a um pouco da nossa normalidade, tá certo? Então, logicamente, isso tudo respeitando, tá certo? Todas as determinações que tiver na universidade e as condições da pandemia no momento, né? Bom, gente, é... Então, breve... Uma breve apresentação mesmo, tá? Então, eu desejo vocês um bom workshop, tá certo? Aproveitem bastante. Espero que vocês aproveitem as palestras e a mesa redonda também. Não esqueci de falar, mas temos a mesa redonda também, que vai ser bem interessante, tá certo? Bom, é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Tá certo. Lucas, você quer que... Então, nós já estamos aqui com o Kim, se você puder fazer uma breve apresentação do nosso primeiro palestrador do Shopping. Tá certo. So, Fai, você está lá? Sim, sim. Ok. Eu estava escondendo, porque eu não entendi. Claro. Ok. So, Fai, eu vou te apresentar você, você, primeiro. Ok. Ok. isso é, como um, live broadcast? Sim, isso é live em YouTube. Ok. 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 Então, talvez eu vou te apresentar a slide, primeiro. Yeah, I saw Okay Yeah, you can see You can see our presentation now Okay So I will make a brief introduction And then Okay And then after that we can start Okay Okay, so Good afternoon everyone So this is I would like to introduce Professor Kim Fai-Mark So who is going to give Like our first talk In our workshop So Professor Kim Fai-Mark Has received his PhD In 2010 from Columbia University Under the supervision Of Professor Tony Hines And then he was Also a postdoctoral fellow At the University of The Columbia University From 2010 to 2012 And then He did another Postdoctoral fellow With Kavli Institute For nanoscale science At Cornell University From 2012 to 2014 And then he moved To Penn State As an assistant professor From 2014 To 2018 When he moved To Cornell University Where he is now A associate professor So Professor Kim Fai-Mark Has won different prizes Okay For his important contributions From the study Of two-dimensional materials And in solid-state physics Okay So He has shown Some important results So starting Like from Measuring the universal Opical conductance In graphene The many body Interacts In 2D semiconductors The demonstration Of the Valley-How effect In the 2D Conductors And so More recently He has been working With Strong many body Interactions And emergent phenomenon In these 2D Retrostructures But I think that is What he is going To tell us today So Moreover Professor Kim Fai-Mark Is also a very good friend Very nice guy To talk with So It is A pleasure To have Fai here With us So I hope We can learn So what he is doing And what are the Hot topics In this field Okay So Thank you Fai For accepting This invitation And Okay When you want To start You can Okay Thank you Thank you Leandro Although it is A little bit strange That you are In Europe In US And then The workshop Is actually In Brazil But hopefully The situation Will be less strange In the future Then we can Yes Meet each other Again physically Okay So today I will Is it correct That I have About 15 minutes Right Yes Yes Okay Yes So I will try To do it In that way But you know I don't need To finish everything So I will So I will Just tell you A little bit About Recent progress In trying To do Quantum simulations In a class Of materials Called semi-connector Morine materials You guys Are probably More familiar With a Tisted bilayer Graphene So I will Give some Introduction On you know This class Material And some Specific aspects Why they are Actually different From the Graphene Morine materials Okay So the story Actually starts From the Simplest A model In solid state Physics It's really Like solid state 101 It's the Type binding Model On a square Lettice Basically There is only One term In the Hamiltonian That describes The hopping Motion Of the Electron With neighboring Sites The hopping Ampeter Is t Here Okay So Then This hopping Actually Would just Broaden The discrete Energy level Of each Atom Into a Band In the Birdoan Zone Which is Just like This Illustrated Here And if You have One electron Per atom On a square Lettice And that Will just Correspond to A half Field band In this Case And you Have a Metallic System Right And if You have Two electrons On Per atom Then you Have a Fully Field band You have An insulator So this Is the Band Theory Of solids And it Turns out That actually The band Theory Is extremely Successful In predicting The properties Of the Periodic Table Basically So roughly Speaking It works For about Half Of the Periodic Table For instance The simple Metals Like aluminum Gold Copper And as Well as The insulators Semiconductors Such as A diamond Silicon Germanium And so On So forth Right On the Other Hand The model Also fails For about The other Half Of the Periodic Table And that's Good news For physicists Otherwise We are out Of job And basically This class Of materials That would Have a Strong Coulomb Interaction Effect Between The electrons And typically This band Theory Would just Fail Completely For predicting Behavior Like Magnetism Super Conductivity Or correlated Insulators Such as Insulators And so Then this Is basically The beginning For theorists To For physicists To actually Think about You know How to Incorporate How to Develop A theory To describe This Co-related Phenomena In about Half Of the Periodic Table And the First Attempt Actually Was made By John Hubbard As well As Canemaria And Kostwila In 1963 And And this Is now Known As The Hubbard Model Basically What They Are Trying To Do Is To Try To Introduce Something Called The Electron Correlation Effect In Narrow Energy Bands What They Are Trying To Do Really Is To Add One Extra Term In The Tide Binding Hamiltonian Which Is This Term Here Describes The On-site Coulomb Repulsion If You Put Two Electrons On The Same Side Of Okay So This Is Really A Simple Model For Describing Trying To Describe Interacting Quantum Particles On The Lattice And There Are Two Terms In The Hermatonian Actually These Two Terms Will Exactly Tell The Electrons To Do The Opposite Thing The T Term Will Actually Tell The Electrons To Move Around To De-localize To Try To Gain Kinetic Energy The U Term Is Actually Trying To Tell Electrons Not To Move Around Too Much Because Otherwise If You Move Too Much Around You May Have Some Chance Of Meeting Another Electron On The Same Side And That Would Just Cost You The Cooler Energy U So This Is Really Trying To Tell The Electrons To Localize As Much As They Can So Since There Are Only Two Terms In The Basically The Physics Is Just Controlled By The Ratio Of These Two Terms U Over T Okay All Right So It Turns Out That This Simple Model Is Extremely Important Later On When A More Quantum Materials Are Developed For Instance It Is Believed To Describe The Essential Physics Of High Temperature Super Connectivity Even The Complex Phase Diagram Most Of The People Think That This Is Essentially Captured By The Hubbard Model It Describes Magnetic Insulators Meta Insulator Transitions And As Well As A Bunch Of Exotic Quantum Phase Transitions As Well So The Model Is Really Simple Two Terms Because These Two Terms Are Telling Electrons To Do Opposite Things It Can Really Create A Huge Spectrum Of Phenomena Well That Sounds Good But There Is A Problem The Problem Is Actually That The Hubbard Model Is Extremely Difficult To Two Dimension And Three Dimension What I Told You Is Actually That In General Physicists Really Believe That The Hubbard Model Can Describe This Phenomenon But They Are Not Exactly Sure Right Because You Actually Cannot Get The Exact Solution And In 2D And 3D Especially In The World That We Are Interested In Okay Well To Make Matter Even Worse Is Actually That In The Hubbard Model There's The Tunneling Term Is A Real Number So In This Case The Single Particle Bands Ignoring The U The Single Particle Bands You Can Get From This A Real Number Hopping Is Just Normal Bands They Carry Zero Churn Number They Have Positive Mass For The Electrons They Are Just Regular Bands To Make Matter Worse Is Actually That There Are Lots Of Materials Nowadays We Know Basically The Complex Tunneling Can Introduce Non-trivial Band Topology In The System And These Bands Are Actually Become Non-regular Or They Are Called Inverted Bands And These Are Bands Actually They Can Carry Binary Churn Number And The Electrons Behave Strangely They Have Negative Mass As You Can See Here So And When You Really Try To Have This Band Topology And The Correlation Effect Or Even More Hopeless To Try To Solve The Problem Right You Can Even Solve It With A Real Number Now You Can Not Even Just Make It Much Harder To Try To Solve It With A Complex Number Tunneling Well Luckily We Have A Visionary Physicist Who Actually Proposed In The 1980s That You Can Actually You Don't Necessarily Need To Solve Some Many Body Hamiltonians Because That's Is Made Of Quantum Mechanical Elements And This Was Proposed By Richard Feynman In 1981 This Is The Quote In This Paper There Is To Be An Exact Simulation That The Computer Will Do Exactly The Same As Nature What Feynman Man Is Actually That One Can Find One Quantum System That Emulates Another For Instance If We Can Find A Physical System That Has The Hamiltonian That Exactly The Measuring This System And In Fact We Do Have This Systems Artificial Systems Built On Coatoms And What They Do Is To Just Shine Laser Beams At All Three Different Directions Create An Optical Lattice And People Can Load Atoms Or Ions Into This Optical Lattice To Really Create Something Very Close To A Hubbard Model Because The Atoms Can Hop To The Neighbouring Sites And If You Happen To Put Two Atoms On The Same Side They Repel Each Other Okay And This Is Actually Known As A Coatom Simulator For Various Quantum Mechanical Models That You Actually Cannot Solve Even With Very Powerful Computers All Right So In The Past Couple Of Years There Is A New Class Of Materials Which Is Called Semiconductor Morine Materials That Will Actually Allow Us So Now I'm Just Going To Tell You A Little Bit About This New Class Of Materials The Constituent Element Is A Monolayer Of Semiconductor Which Is Transition Metal Dachocardium Semiconductor TMD Each Of This Layer Has Three Layers Of Atoms With The Middle Layer Of Atoms Being The Transition Metal Like Morley Or Tungsten And It Encapsulated Between Two Layers Of Carcogen Atoms Such As Sulfur Selenium Or Tellurium If You Look From The Top Down View It Has A Honeycomb Lattice Structure Like Graphene And This Is The Brittle Zone And It Turns Out That The Electronic States Of Interest Are Located At The Corners Of The Brittle Zone Like The K And K Prime Very Similar To Graphene And A Simplified Electronic Structure Of This Material Is Opened So For The Pristine Material The Fermi Energy Is Located In The Middle Of The Gap All Right And Similar To Twisted Bilayer Graphene You Can Actually Make A Moray Materials With A Triangular Lattice Structure Using These Semiconductors And There Are Two Ways To Do That You Can For Instance Make A Homobilayer Heterostructure Meaning That You Just Put Two Layers Of The Structure With A Period Typically On The Order Of 10 Nanometer For Instance You Can Put Tungsten Selenite On Top Of Tungsten Selenite And The Moray Period Is Given By The Original Lattice Constant A Divided By The Small Twist Angle You Give Measure The In Radiant Or There's Another Way To Actually Create Moray Super Lattice Structure And This Is Actually Our Favorite Way Because It Creates Less Disorder In The Structure And The Idea Is To Actually Use Two Different Layers Of Materials Stacking On Top Of Each Other For Instance Tungsten Selenite On Top Of Tungsten Sulphi And You Don't Need To Make Any Twist Angle Even Zero Twist Angle Can Work The Reason Is Because The Two Materials Have Slight Lattice Mismatch So The Moray Period Am Is Roughly Given By The Lattice Constant Divided By Delta Delta Is Not The Twist Angle But The Lattice Mismatch Between The Two Materials What's Good About This Approach Is Actually That You Can See The Moray Hedrostructure Is The Moray Hedrost Structure The Moray Period Is Actually Purely Given By The Lattice Mismatch Not By The Twist Angle The Twist Angle Can Actually Very Spatially In A Given Sample But The Lattice Mismatch Cannot So As A Result The Structure Is More Uniform Compared To The Twisted Bilayer Case So With This Brief Introduction Of The Structure Of Moray Materials Let Me Tell You Several General Features Of Moray Materials The First Feature Is Actually That The Block Theorem Applies And You Have Moray Flat Bands Emerging And The Reason For Block Theorem Applies Is Actually That There Is A Good Separation Of The Link Scales In The Problem For Instance Atomic Link Scale Is About Two Orders Of Magnitudes Smaller Compared To Moray Period So Because Of This Separation Of Link Scale There Is A Nice Separation Of The High Energy Physics Which Is Governed By A And The Low Energy Physics Which Is Governed By Am Here So What That Means Is Actually That When You Think About Electrons Moving In This Heterostructure Of The Moray Material You Can Totally Forget About The Original Lattice Structure You Just Treat The Electrons Moving In A Smooth Periodic Potential That Is Defined By The Moray Period Okay And As A Result You Can Then Apply The Blocks Theorem Because It's An Electron Moving In Zone This Is A Mini Zone And Then You Have Zone Folding And You Create A Bunch Of Flat So Called Moray Bands In This Material Okay So That's The First General Feature The Second General Feature Is Actually That This Is A Highly Controllable Quantum System What You Can Think Of Is An Array Of Artificial Moray Atoms And Instead Of Angstrom Atomic Size Now Atomic Size Is On The Order Of 10 Nanometer And Each Of This Atom Has Trapping Depth About 100 To 200 Millie Electron Volt And This Can Trap Electrons At Each Of This Site Okay And Because Of The Much Larger Atomic Size The Atomic Density Is Much Smaller In Fact It's Only About 0.1 Percent Of The Atomic Density And This Is Important And What That Means Is Actually Now You Can Easily Move Your Fermi Energy In The System Using Gates In The Device To Tune Through Many Of These Moray Bands In This System And The Meaning Of This Is Significant Because Each Time The Fermi Energy Tunes Through Half Of The Moray Band It Corresponds To Actually Creating A New Element In The Periodic Table If You Are Dealing With Real Materials Right This Is Equivalent Of Making Many New Materials By Just Tuning The Fermi Energy And You Can Actually Carry This Analogy Further By Trying To Build A Moray Artificial Moray Periodic Table For Instance The First Electron You Put In Will Be Hydrogen Atom The Second Will Be Helium The Third Electron You Put In To The Moray Artificial Moray Atom Will Be Lithium And So On So In This Artificial Atom And This Is A Recent Experiment From Our Group I Am Not Going To Get Into The Details But What I Trying To Show You Here Is That Every Of This Peak At Integer Feeling Here Is Really Corresponding To A New Element In This Artificial Moray Material And We Have Created Up To Eight Elements In This A Simple Semiconductor Moray Material A Structure Okay So The Third The Final General Characteristic I Want To Discuss Is That Because Of This A Long Link Scale And Moray Flat Bands The Kinetic Energy Is Actually Significantly Suppressed And The Potential Energy Actually Completely Dominates The Problem So The System Is Really In This Strong Correlation Regime For Instance You Can See That The Electrons Can Tunnel Between The Sites With T On The Order Of 1 To 10 Millie Electron Volt And If You Happen To Put Two Electrons On The Same Side There Is A Large Energy U Which Is On The 50 To 100 Millie Electron Volt You Can Estimate That So You Can See That The Coolum Energy Is Much Bigger Than The Kinetic Energy Of The System And Also I Want To Point Out That Effectively Because Now We Have A T Term And U Term We Actually Have Realized The Hubbard Model In This System That Was First Proposed By Ellen McDonald Group In 2018 Okay Before Getting Into Some Of The Results That I Want To Tell You Let Me Just Briefly Tell You How We Make Them In Our Lab Well It Very Easy To Do In PowerPoint Slides Right What You The Crystal Orientation What We Do Is Using Second Harmonic Generation And Non-linear Optical Technique To Determine The Crystal Orientation Find The Crystal Orientation Rotate Them And Stack Them At The Right Angle And You Will Get A Semiconductor Moray Superlactic Structure Like This And How Well The Moray Structure Is Really Like And Actually We Can Create A Suspended Two Layer Sample And Shoot Electron Beams Through And See The Atomic Structure Of The System For Instance This Is Really An Image Of Both The Real Atomic System And Also The Moray Atoms You Can Actually Clearly See The Triangular Moray Superlattice Structure In The Long Link Scale As Well In The Short Link Scale You Can See These Atoms In The System So You Can See A Pretty Regular Triangular Superlattice Structure Coming Out You Know If You Stack Them Well Enough And We Can Also Create Many Other More Complicated Stacking Structures For Instance We Have Six Layer Structure That Basically Encapsulate The Moray Sample Between Two Gates That We Can Actually Put Electrodes Also To The Moray Sample For Optical Electrical And Thermodynamic Measurements With An Eight Layer Version Which Basically Will Coucouple A Moray Sample To Another TMD Layer For Sensing Which I Will Tell You A Little Bit About And Then We Have Ten Layer Version To Make Better Contacts Or 13 Layer Version That's The Highest Number We Actually Have Ever Created To Make Contacts Good For Both Of These Layers Okay In This Talk I Will Just Focus On The Relatively Simple Version Which Is A Six Layer Version That Insulator And Then With Top Gate Graphite And Back Gate Graphite Which Acts Actually Like A Metal Electrode To Gate Sample So What We Have Created Really Is A Simple Capacitor Structure In Series And Since We Have Two Gates So We Actually Have Two Degrees Of Freedom And We Can For Instance Try To Do A Symmetric Gating What It Means Is Actually That We Try Apply Gate Voltage Of The Same Sign Like Positive Sign On The Two Gate Electrodes And What It Does Is Really Just Tuning The Average Filling Factor Or The Doping Density In This Moraine Material Or Else We Can Actually Do Antisymmetric Gating Meaning That We Can Apply Gate Voltage Of Opposite Sign At Top And Bottom Gate It Does Not Change The Average Filling Factor In Each Moraine Atom It Only Applies A Vertical Electric Field From The Bottom Gate To The Top Gate And What That Does Is Actually That You Can Actually Tune The Moraine Trapping Potential Depth And Moraine And The Potential At Each Of This Moraine Site And The Effect Of That Is Tuning Many Body Hamiltonians And I Will Tell You A Little Bit More Later On So The Two Gates Remember Two Gates Have Two Degrees Of Freedom And Then This Is A Typical Device That We Make In Addition To The Gates We Also Connect The Sample To Many Of These Electrodes So That We Can Make Electrical Measurements Such As The Resistance Or Longitudinal Resistance Or The Hall Resistance Measure Okay So With This Somewhat Long Introduction Let Me Now Just Tell You Two Examples of What We Can Do With This System The First Example I Will Be Just Focusing On Non Topological Bands And I Will Tell You A Little Bit About The Hub Of Physics How We Have Observed The Mod Insulator And Created Crystals In The System And Then The Second Part Is Actually Further Increase The Complexity Of The Problem By Introducing Band Topology Into The System I Will Tell You About Something Called A K-Malay Model That Realized Topological Bands In The System And Observation Of The Quantum Anomalous Hall Effect In This Material System Okay So Let Me Just First Get Into Mod Insulator The First Thing You Can Measure For A Solid Is Really Just To Wire Up Pass A Current And Measure The Resistance And That Is What We Do Here This Is The Two Point Resistance As A Function Of The Filling Factor You Can Actually See Two Prominent Features Two Prominent Resistance Peaks One Resistance Peak At Filling Factor One Corresponding To Half Band Filling Another Insulating Peak At Filling Factor Two Corresponding To Full Band Filling So These Are The Two Features I Want You To Look At The Insulating State At Filling Factor Two Is Simple What That Means Between Two Bands And As A Result This Is Really Just A Simple Band Insulator And Each Of This Lattice Side On A Triangular Lattice You Have Two Electrons Of Opposite Speed Guaranteed By The Poly Exclusion Principle So That The Electrons Are Perfectly Localized By The Poly Exclusion And It Is A Band Insulator On The Other Hand The Filling Factor One Stay Is Non Just No Gap In The System On The Other Hand What We Have Observed Is A Prominent Resistence Peak And What That Means Is Actually That The Coulomb Interaction Is Extremely Important Remember In The Huffle Model The Coulomb Interaction U Is Telling The Electron To Localize As Much As Possible In To Reduce The Coulomb Repulsion Effect So In The Strong Interaction Limit U Much Think Of That The Charged Degree Of Freedom Is Frozen And The Charge Gap Is Open At The Fermi Energy By The Coulomb Interaction And Only The Spin Degrees Of Freedom Is Left Right In This Mott Insulator And Importantly Comparing The Mott Insulator And Banned Insulator You Can See That In Both Cases The Charged Degree Of Freedom Is Frozen Out Due To Different Mechanism But The Spin Degree Of Freedom Is Still Very Much Lively In The Mott Insulator But That's Not The Case For The Band Insulator Because You Know Each Of In The Band Insulator Each Side Is Just Occupied By A Spin Cinglet So One Thing To Show That It Is A Mott Insulator Rather Than Some Other Things More Trivial Is To Show That There Is Electrons Known As Anderson Super Exchange It's Actually Antiferromagnetic Exchange Between The Local Moments So These Are The Things That We Want To Show That It's A Insulator First You Want To Show That It's An Insulating State And Second It's Actually That It's Antiferromagnetic Exchange Local Moments And The Way To Do That Is To Measure The Magnetic Susitability As A Function Of Temperature If Really Have Local Moments In The System The Magnetic Susitability Would Follow Something Called The Curie Weiss Law That The Inverse Of The Magnetic Susitability Would Be Proportional To Temperature Minus A Constant The Constant Is Called Curie Weiss Temperature And It Basically Reflects The Exchange Interaction Between The Neighboring Moments And Long Story Short I'm Not Going To Tell You How We Measure It Most Date And The Bottom Here Is Basically The Same Data We Just Plotted As Inverse Susitability The Black Dots Are The Data Point And The Red Curve Is Actually The Fitting Using Curie Weiss Law Shown Here You Can See The Data Fits Really Well In The High Temperature Limit By The Curie Weiss Law And From The Fitting We Can Extract Curie Weiss Temperature Is Equal To Negative 1 Kelvin The Negative Sign Is Important Because It Shows That It Antiferromagnetic Exchange And The Energy Scale Is Rather Small It's Only About Negative 0.1 Millie Electron Volt And But You Know It's Important That We Have A Negative Sign Because That Would Mean That It's Consistent With The Insulating Picture And The Small Exchange Interaction Is Some Understandable Because Now The Moments Are Like 10 Nanometer Apart Right Not Like In Real Solids They Are Amstrom Apart But You Know Here They Are Artificial Solids They Are Like 10 Nanometer Apart And Exchange Interaction Would Just Die Off Exponentially With Distance So As A Result We Have Very Small Exchange Energy Scale In The System And Very Recently What I Have Been Telling You Is Actually That In The Strong Interaction Limit To Achieve A Tuning Of A Continuous Mark Transition That Exactly A Feeling Factor One By Tuning The Trapping Depth Of The Moray Atom And We Can Actually Induce A Metal Insulator To Metal Transition By Just Tuning The Interaction Strength Of The Material And You Can See A Nice Sharp Transition From Insulator To A Metallic State And If You I Not Going To Get Into Detail If You Are Interested You Can Go Into This Paper Read A Little Bit More About This And But What I Want To Highlight Is Actually That Exotic Physics Are Expected Near This Metal Insulator Transition And It's Been Predicted By Numerous Theories Including The More Recent Ones As Well As The A Little Bit Ear Ones And In All The 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 Need Transition The Future Experiments Okay So That's What I Would Like To Tell You About Mott Insulators And Next Thing I Will Switch A Little Bit Gear About Talking About Another Topic Which Is The Observation Of Whittner Crystals In This Material System So Because We're Really Dealing With Real Electrons In A Solid We Cannot Just Approximate The Coulomb Interaction With The Onside U Term The Coulomb Interaction Between Electrons Is Really Of This Coulomb Form Here And It's Decaying Rather Slowly Right This Coulomb Repulsion Is Decaying As 1 Over R With The Distance Between The Electrons So The Entire Model To Describe The Manipot Physics Of This System It Should Be Actually That The Original Hubbard Model Which Only Has T And U Term Sorry And In Addition We Actually Have To Include All The Coulomb Repulsion For Instance At The Nearest Neighbor Term Or The Next Nearest Neighbor That We Actually Have To Sum Up All The Possible Coulomb Interaction In The Long Range As A Simple Test Our Friend Weid Elsa At Cornell Actually Just Tried To Examine The Effect Of This Long Range Coulomb Interaction This V Term Here And Sorry Give Me A Minute I Have Some Problem With My Mouth Okay I Hope It's Better Now Yeah So He Tried To Examine This Term The Long Range Coulomb Interaction By Doing A Monte Carlo Simulation Treating The Electrons As Basically Non Quantum Mechanical Is A Classical Charged Particle And What He Got Is Basically This Interesting Pattern Of The Electrons Arrange On The Triangular Lattice And In Order To Actually Minimize This Long Range Coulomb Interaction Between The Electrons What The Electrons Do Is Something Amazing They Self Just Spontaneously Crystallize Into An Electron Crystal By Breaking The Translational Symmetry Of The Original Lattice And Some Of This Pattern You Can Also See That Not Just Breaking The Translational Symmetry It Also Breaks The Rotational Symmetry Because The Original Lattice Is Like 3-fold Rotation Symmetric Actually 6-fold Rotational Symmetric But This Is Only 2-fold Rotation Symmetric Okay So Interesting Thing Happened Driven By This V Term How To Measure It Let Me Just Briefly Tell You About Technique That We Recently Developed We Call The Rupert State Sensing Technique It Making Use Of Exitons In The Monolayer Semiconductor So These Exitons Are Optically Generated By Photons And Lines Living Mostly Outside Of Material And If You Measure The Optical Absorption Spectrum They Will Give You A Series Of Rupert States That Schematically Shown On The Right Here You Have The 1s 2s 3s And So On So For Until You Reach The Band Gap Okay You Can Really Think Of This As Like A Two Dimensional Hydrogen Atom Interacting With 1 Over R Potential And Dependent On The Dielectric Constant Epsilon Of The Surrounding Environment Because The Field Lines Responsible For Binding Live Mostly Outside Of The Material So This Is Proportioned To 1 Over Epsilon Square And What That Means Is Actually That The Binding Energy Is Extremely Sensitive To The Dielectric Constant Of The Surrounding Now If You Put A Sample Just Very Close To The Sensing Layer Here The Actually The Exitons Can Really Sense What What's Happening In The Sample For Instance If The Sample Is Metallic It Will Have A Very Large Dielectric Constant Then It Would Just Screen The Coulomb Interaction Between The Electrons Basically That Will Reduce The Binding Energy So You Get A Small Binding Energy For The Exitons On The Other Hand If The Sample Is Actually An Insulating State It Has A Small Epsilon Then The Binding Energy Will Be Big As A Result If You Can Actually Measure The Binding Energy Of This Sensing Layer You Can Non Perturbatively Measure What's Happening Inside The Sample Tell That Whether It's A Metallic State Or Insulating State So We Went Ahead To Do This Experiment And It's A Slightly More Complicated Device But Not Much More And What Supports This Optically Excited Exitons Very Close To Sample But Not Touching It So That's Why We Actually Also Have A Very Thin Hexagonal Boronitride Spacer Separating The Sensor And The Sample Importantly It Has To Be Very Thin So That When You Create Exitons In This Sensing Layer The Electric Field Lines Can Penetrate Into The Sample And Really Sense What's Happening In Soption Spectrum Of The Exiton In The Sensing Layer As A Function Of Gate Voltage That Tunes The Filling Factor In The Moray Material And What I'm Showing You Here Is 2S Ritberg State And Basically What This Figure Shows Is Actually That Whenever The Sample Goes Into Insulating State You Have A Blue Shift In The 2S Resonance And An Enhanced Oscillator Strength That Factor 1 Filling Factor 2 State For Both The Whole Doping Side And The Electron Doping Side These Are The States I Already Told You These Are The Insulating State At Filling Factor 1 And The Band Insulating State At Filling Factor 2 But In Addition To These Two You Can See A Bunch Of A Correlated Insulating State At Fractional Filling Factors Of The Moray Super And It Turns Out That This Fraction Is Really Really Close To What You Can Actually Expect From A Monte Carlo Simulation Of This Self Crystallized Electron Crystal State In The Pattern So This Measurement Really Just It Shows That This Electron Crystal Exists In This Material And In Fact In One Of Our Recent Experiments We Have Shown That In Filling Factor 1 Half And Two Fifth State The Crystals Explicitly Breaks The Rotational Symmetry And We Have Verified That As Well Okay All Right So I Hope That With This I Have Convinced You That We Have Partially Mapped Out The Hover Phase Diagram In This System And I Tell You A Little Bit About Insulating State Very Quickly About The Moth Transition And I Have Told You That We Can Use Exiton Sensing To Sense A Series Of Electron Crystals States And Fractional Filling Factors And I Did Not Have The Time To Tell You More About Electron Liquid Crystal States And Also Continuous Mod Transition And So On So Forth But I Think This Is Really Just The Beginning And There Are So Many Problems That We Actually Want To In The Future For Instance The Matter Transition A Fractional Filling Factor By Tuning Interaction Strength Right That's Known As The Wigner Transition And Physicists Have Been Dreamed Of Studying It For A Long Time And I Think This Is Now Within Reach Using This New Quantum Simulators In The System Okay So For The Roughly Last 10 Minutes Or So 10 To 15 Minutes I Will Tell You A Little Bit About How We Can Actually Combined Effect Of Band Topology And Correlation You Will See Something Really Quite Exotic Okay So What I Have Been Telling You So Far Is Basically The Simple Hubbard Model That The Electrons Are On The Triangular Lattice Sites They Hop In The Neighboring Sites With Amplitude T And There Is Also A U Term And It Turns Out That This Is Actually A Good Approximation Of Low System That Shown In This 2018 PRL Paper By Alan Madono And His Students On The Other Hand You Can Actually Do Something More Fun If You Don't Have One Isolated Band Like This If You Actually Have Two Of These Bands And Somehow They Can Intertwine With Each Other Through Some Complex Topping And It Was Predicted In Another PRL Paper By Alan Madono Group That One Can Actually Create Topological Bands With Finite Churn Numbers In This System By Just Intertwining A Specific Example Would Be Actually That You Instead Of A Triangular Lattice Structure Now The Electrons Are Occupying A Honeycomb Lattice Structure Shown Schematically On The Left Here And For Instance The Wave Function Of The Orange Ball Is Corresponding To The First Flat Band The Wave Function Of The Green Ball Is Corresponding To Second Flat Band Here And Then There Is The Nearest Neighbor Hopping Which Can Actually Intertwine These Two Orbitals And There Is Also The Next Nearest Neighbor Hopping That Tunneling Within The Same Layer Right Within The Same Band Sorry And This Model With The Nearest Neighbor And Next Nearest Neighbor Tunneling Is Exactly The Something Called The K Malay Model That Basically Is The It Has Several Terms In Hamiltonian It's Considerably More Complicated Compared To The Hopping Term Let Me Just Walk You Through A Little Bit The Nearest Neighbor Term Is Basically The Term That The Same As Graphene So Basically This Is The Graphene Term The Next Nearest Neighbor Term Actually Is Effectively The Same As Spin Orbit Term In A System So This Is A Corresponding To The Next Nearest Neighbor Hopping Term That Hops In The Clockwise Or The Counter Clockwise Direction Depress To Effective Spin Orbit Interaction The Third Term Here Is Basically An On-site Potential Difference Term The Green Ball And The Orange Ball They Can Actually Be At Different Electrostatic Potential This Is Lambda V Term That Tells You That They Can Be A Different Electrostatic Potential And Finally This Huge Coulomb Repulsion And As a Result The Final Thing Is Something Called A K-Malay Huppert Model In The Physics Community Okay And Recently We Actually Have Find A Material That Exactly Generate This Model System Generate A Realize This K-Malay Physics And Let Me Just Tell You How We Do It This Is Basically A B Stacked Molite Telluride With Tungsten Selenide Structure It What We Are Used To And Importantly There Are Only Two Moray Bands Of Interest One Moray Band From The Moray Layer And The Other Moray Band From The Tungsten Layer And Their Wave Function Is Located At Different Sites For Instance The Tungsten Layer Orbital Located At B Sides Of The Honeycomb And The Moray Orbital Located At A Sides Of The Honeycomb And The And So There Is Also The Intralayer Tunneling Which Is Actually The Next Nearest Neighbor Tunneling For The Honeycomb There's The Interlayer Tunneling From The A Side To B Side And This Is Interlayer That's The Nearest Neighbor Hopping And With This We Actually Effectively Realize The K-Malay Hubbard Model The K-Malay Model And Using An Electric Fuel You Can Actually Create A Stock Effect And That Will Just Shift The Bands Systematically And What That Does Is To Really Change The Chemical Potential At The Sorry The Electrostatic Potential At The A And The B Sites And The Large Enough Electric Field You Can Actually Create A Band Immersion That The Tungsten Band Will Bring To Overlap With The Moley Band And Then The Hybridization Of The Band Will Actually Intertwine Moray Bands And Create Topological Bands With Finite Churn Numbers And That Exactly Analyzing The Single Particle Level For The Clean Malay Model Okay So There Is A Way To Create Topological Bands What Do We Observe So Let's Just Consider The Simple Doping Limit That We Just Put Our Fermi Energy Located In The Middle Of These Two Bands Use An Electric Field To Cause A Band Immersion And What We Expect Is Actually That The System Will Go From A Band Insulator To A Topological Insulator So This Is The Experiment What I'm Showing On The Right Here Is The Resistivity As A Function Of The Electric Field At Different Temperature And What You Can Actually See That There Is Resistivity Minimum Exactly Corresponding To The Band Immersion Point On Both The Left And Right Hand Side You Have The Resistivity That Goes Up With Decreasing Temperature Characteristic Of Insulating Behavior On The Right We Actually Have A Charge Gap Size Measured By Compressibility Measurement I Will Tell You A Little Bit More About How We Measure That But You Can Also See That The Charge Gap Decreases At The Band Immersion Point Reaching A Minimum And Then Reopens Again After Band Immersion So This Is Really Consistent With The Emergence Of Quantum Valley Hall Insulator We Have Further Experimental Evidence By Measuring Magnetic Resistance And Non-local Transport I Not Going To Bother You With The Details I Hope To Convince You That Actually The System Can Now Generate A Band Immersion And Create Topological Bands But Maybe The Best Evidence Is Actually Not Look At Filling Factor 2 Means That We Should Look At Filling Factor 1 Corresponding To A Half Filled Band Again We Will Fix At This Filling Factor Use An Electric Field To Introduce A Band Immersion To Create Topological Bands And Before The Bands Become Topological I Already Told You Something About That The System Is A Mod Insulator And After Band Immersion The Interaction May Do Fix At Filling Factor One Half Of The Band Tune The Electric Field Carefully Boom You Are Going To Get The Quantized Anomalous Hall Effect For Instance You Can Show Here That The Hall Resistance As A Function Of Magnetic Field Shows Nice Quantization To H Over E Square Resistance And The Longitudinal Resistance R X Is Varnishing At Low Temperature These Are Really The Distinctive Signatures Of The Quantum Anomalous Hall Effect You Can See A Nice Historesis Loop Here And The Hall Quantization Is Zero Magnetic Field Persists To About 2.5 Kelvin Which Seems To Be Then If You Fix A Filling Factor One Half The Fan Filling And Use Your Electric Field You Can Actually Tune The System Away From Quantum Anomalous Hall To The Mod Insulator To Another Metallic State What You Actually See That There Is Only A Narrow Range Of The Electric Field That Can Support This Quantum Anomalous Hall You Really Have To Fine Tune To Find It But There Is There Is Actually No Gap Closure Around This Topological Phase Transition Which Is Highly Unusual Because Most Of The Topological Phase Transition You Have To Close The Gap That Is Guaranteed By Bulk Boundary Correspondence So What Is Happening Here So Before That Let Tell You What Is Happening Let Me Tell You How We Can Measure The Charge Gap Size Of Correlated Insulating State Using Capacitance Measurement So This Is Our Device Structure Which Is A Capacitor In Series We Can Measure The Differential Capacitance By Applying AC Voltage To The Sample And Collect The Charge Induced By This Excitation Voltage Right Then The Differential Capacitance C Is Basically D N Over D V And You Can Actually Show That Through A Simple Circuit Analysis That This Inverse Capacitance That Which Is Also Known As The Electronic Compressibility An Example Is Shown On The Right This Is The Differential Capacitance As A Function Of Filling Factor And Each Of This Deep In The Differential Capacitance Is Basically A Correlated Insulating States In This Moray Heterostructure For Instance The Moss State The Wigner Crystal States I Have Already Told You About And Import You Can Actually Evaluate The Charge Gap You Can Do It Very Easily What You Need To Do Is To Just Integrate The Area Of This Deep Here And That Will Just Give You The Charge Gap Of This Co-related State And That Is How We Measure The Charge Gap Of The Moss State And Quantum Anomalus Hall State Continuously Through This Transition Long Story Short This Is The Result You Can Actually See That The Charge Gap Measure By Capacitance Measurement Agree Very Well With The Activation Gap Measure By Transport And Through The Moss Insulator To Quantum Anomalus Hall Transition There Is No Charge Gap Closure When You Enter The Metallic State But There Is No Charge Gap Closure When You Make A Topological Phase Transition From Moss Insulator To Quantum Anomalus Hall Insulator Okay So What's Happening No Charge Gap Closure As I Told You It's Unusual But It's Not Unexpected Because Magnetic Phase Transition Is Also Happening At The Same Time You Know What People Are Mostly Used To Is That Topological Phase Transition Without Symmetry Breaking But Here It's Different It's A Topological Phase Transition Also Involves Symmetry Breaking Because The System Actually Go From A Non-magnetic Mott Insulating State To A Ferromagnetic Quantum Anomalous Hall Insulating State And When You Have A Symmetry Breaking In The Transition A Topological Phase Transition Without Charge Gap Closure Is Possible And Indeed It's Actually Recently Shown By Numerous Theories Study That The System May Be Going Through A Weak First Order Topological Phase Transition From A Mott Insulator To Quantum Anomalous Insulator Okay So With This Last Word About This Unusual Topological Phase Transition This Comes To Summary Of My Talk I Just Give You A Partial K-Malay Phase Diagram That We Have Mapped Out So Far In Our Experiment But We Believe That There Are So Many More To Be Actually Mapped Out Use This New Quantum Simulators So To Summarize We I Hope I Have Convinced You That We Have Experimentally Realized The Hubbard And As Well As The K-Malay Model And We Can Actually Use This Material System As A Quantum Simulator To Simulate The Phase Diagram The Complex Phase Diagram Of Both Of These Models We Have Done That For A Little Bit But There Are Many Things To Be Done And In Looking Into The Future We Believe There Are Many More To Be Explored So Far What I've Been Telling You Is About Electron Physics It's All Related To Fermions At This Point But One Of Our Recent Work We Actually Also Are Able To Put Bosons Onto A Lattice And Realize Something Called The Bose Hubbard Model And The Physics Would Be Completely Different Because The Statistics For Bosons And Fermions Cannot Be More Different And There Is Also A Recent Theoretical Study To Suggest How You Can Realize Something Called A Condole Lattice Model And It's Actually A Model That's Believed To Describe The Physics In Heavy Fermion Systems And One Can Possibly Realize This Kind Of Model And Act As A Quantum Simulator Again Using Semiconductor Moray Materials And There Are Outstanding Questions Like Can We Observe Super Conductivity Somewhere Can Minitary Dynamics Of The Many Body Hamiltonian So I Think These Are Very Interesting Questions To Explored In The Future And There Are Many More And With This I Would Like To Finally Acknowledge The People In Work As Well As Our Collaborators This Work Contributed Significantly From Jishan And We As Some Of You May Know That We Share Lab With Jishan At Cornell University We Have A Already Highlighted Their Contribution At The Individual Slides We Have Lots Of You Know Interesting Theoretical Discussion And Full Theoretical Discussions With Our Theory Friends Young Fuss Group At MIT By Elsa And The Banjan Choudry At Cornell Also Adam Donald At UT Austin The TMD Crystals Are From Dream Homes Group At Columbia And The Boron Nitro Crystals Are From The Famous Japanese Group And These Are Funding Sources And With This I Thank You For Attention Okay Fine Thank You Very Much For This Very Nice Talk Okay Let's Just Stop Share Right Well Maybe You Can Keep Sharing Okay Okay Let Me Check There Are Some Questions Okay So Lucas Lafetta Asking What Technique Did You Use To Visualize The Boy Hair Pattern Oh Yeah That's Sorry Problem With My Mouse Again Let 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 Go To That Light To Show You This One It's Basically TEM It's STEM Scanning Transmission Electron Microscopy And Our Friend At Cornell David Miller Group Is An Expert In This And They Have One Of The Most Powerful STEM In The World And That's Why You Actually Can See So It's A Combination Of The Good Material Quality And Power Powerful TEM That Actually Allow Us The Two Layers Is Completely Suspended If You Put Any Boron Nitride You Know Trying To Encapsulate You Just Significantly Degrade The TEM Image So This Has To Be You Know Really Perfectly Suspended Nothing On Top And Below Then With TEM They Actually Are Doing Some Of This Crazy Thing That I Don't Really Have Good Idea On What They Doing But They Can Just Obtain Extremely Nice Image Shown Here So It's A Combination Of Both Good Sample And Good TEM Okay Okay So Alexandre Soares Is It Possible To Create Other Poin Rhee Patterns With More Than Two Layers Oh More Than Two Layers Right Yes Actually One Of The Craziest Structure That We Have Done Is To Try To Do A Coulomb Coupling Between Moray And Moray And This Is An Attempt Of Trying To Basically Put Electron In One Moray And Put Hole In The Other Moray And You Are Really Putting Exitons On The Moray Super Lattice Structure And Basically You Have Bosons On The Moray Super Lattice And We Have Studied Something Quite Fun Recently We Have Seen Exitonic Insulating State And Solid That You Actually Form A Bosonic Solid And At The Same Time You Have A Super Flow In The System So The System Breaks Both The Translational Symmetry Of The Lattice And At The Same Time It Breaks The Gauge Symmetry Because It's Also A Super Fluid So These Are Very Interesting System One Can Create More Layers And Also One Final Word Is One Can Try To Create More Super Lattice Of Different Symmetries Not Just The Triangular Symmetry But You Can Also Select The Right Material To Realize Something Very Close To A Square Lattice System And You Really Try To Simulate The Physics Of High TCE Okay So For Example Could You Put Let's Say Black Phosphorus Together With Another Material That Yeah Actually Black Phosphorus Could Be Pretty Close To Square Lattice But That May Not Be The Best But There Are Some Other Materials That People Are Considering Like I Forget The Exact Thing Is Some Kind Of A Group 4 And Calcogen That Can Actually You Can Make Use Of The Lattice Mismatch In Two Directions To Create A Square Lattice Structure And Really Try To Simulate The High TC Physics Okay Another Question Here Joyce Mendes Is Asking That You Have Mentioned Gold Given The Peculiarity Of Gold What's The Biggest Challenge In Working With This Specific Element Which Sorry Gold Yeah At The Very Beginning I Think Maybe I Should Go Once Yeah 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 I'm Not Pretty Sure Yeah Here I'm Just Saying That The Type Binding Model Works Very Well For Simple Metals Or Simple Insulators And But They Basically Fail For Most Of The Things That I Talk About That Really Involves A Strong Correlation So Gold Is Really One Of Those Systems That It It's A Nice Monovalent Metal That This Theory Works Quite Well Yeah Okay Okay Yeah Okay I Have Like One Question So For Example You Everything You Are Doing You Are Not Really Care About The Electron Spin Right You Don't Yeah You Cannot Like Do Like Measure What The Spin Of The Electron So For Example You Can Actually Measure It Right For Instance The Magnetic Suspability Okay Yeah To Show That There Are Local Moments In The System Yeah Okay Okay So For Example To Observe Like Some Quantum Spin Hole In These Structures Could You Think It Could Be Possible Is There Any Way To Do It You Mean Really So Yeah When We Do Have A Quantum Spin Hole System Right But In Most Of The Quantum Spin Hole System That People Study They Really Measure The Charge Right As You Said Rather Than Measuring The Spin Actually They Tried To Prove It As Quantum Spin Hole By Showing That There Is A Helical Charge Transport State On The Edge Of The System But None Of The Experiment Is Really Trying Very Hard To Measure The Quantum Spin Hole Conductivity Right That's What Quantum Spin Hole Insulator Is It's Charged Insulator And It Has No Charge Hall Effect But It Has A Quantized Spin Hole Effect There Were Attempt In Mercury Terror At Quantum Wells People Are Trying To Measure The Quantum Spin Hole Effect Directly But There's No Measurement Of The Quantized Quantum Spin Hole Connectivity In The System I Guess That's Just Extremely Difficult To Really Measure The Magnitude Of Quantum Spin Hole Connectivity But One Can Really Imagine Think Of Doing Spin Transport Measurements In This System I Not Exactly Sure How One Can Do It Maybe Through Some Ferromagnetic Tunnel Junction To The Edge State That One Can Potentially Try To Probe What's Happening At The Spin Structure On The Edge State Or To Really Probe The Quantum Spin Hole Effect Rather Than Just Measuring Charge But Really Measure The Quantum Spin Hall Effect Yeah Okay Let Me See More Questions Yeah Just Would I Have One More Question So For The You Said That For The Homo Bilayer Samples You Have Usually You Have More Disorder Than The Heter Bilayers Is There A Reason For That Oh Yeah It's Actually Very Simple You Look At This Formula In A Small Angle Limit The Moray Period Is Dependent On Theta But You Have No Way Basically So Far All The Technology Has No Way To Make A Constant Theta Throughout The Entire Sample The Theta Will Locally Vary From One Location To Another Location And Because The Moray Period Is Dependent On Theta The Moray Period Is Also Locally Vary From Location To Location And As A Result This Is That The Moray Super Lattice Structure Is Disordered Because The Moray Period Is Changing Depending On Location On The Other Hand In Hetero Bilayer In The Small Angle Limit Basically When The Angle Is Small Compared To This Delta That Is Mismatch It's Independent Of Angle So Even You Have In Your Fabrication Process Different Location Of The Sample Have Different Slightly Different Angle Is Dominated By Delta Here It's Independent Of Angle So You Will Have The Same Moray Period At Different Location So Typically It Tends To Be Less Disordered Compared To The Twisted Homobilayer Case In Fact If You Have Larger Latteous Mismatch Like In This Case It Has Pretty Small Moray Period The Moray Super Latteous Structure Is Nice And We Have Actually Imaged To Like 15 Sites They Are Very Periodic Okay So The Moray The Lattice Parameter Is About 3 Nanometers Something Like That This Is 5 Nanometer About 5 Nanometer And Yeah It's About 7% That Is Mismatch Okay And That Correspondes To I Forgot The Angle The Angle Has To Be Fairly Large In Other To You Know Beat The 7% Basically You Measure The Angle In In Radiant It Is 0.07 Yeah Okay Okay Let Me There Is Any Other Questions We're Done We have No more Questions Okay Okay So Let's Thank Fai Again For This Very Nice Talk And Thank you Again Thank You Very Much For Thank You For Inviting Yeah Okay I Hope Next Time We Can See Yeah Meet In Person Yeah Definitely You Should Come To Brazil Yes Cool Okay Thank You Very Much Bye 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 So 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 Obrigado Vamos Valeu Chewbacca Leandro Pela Pela Abertura Do nosso Evento E Agora Nós vamos Dar continuidade Ao nosso Workshop Tá certo Pra quem não me conhece Sou professor Lucas Vardil É um dos Organizadores E hoje Eu sou o Chair Do dia Ok Então pessoal Nossa programação De hoje Deixa eu Logo em seguida A palestra Nós temos Nós teremos Oito Apresentações Oito Exatamente Sete Seis Sete Apresentações Orais Os nossos Colegas Estudantes De doutorado Da pós-graduação Mestrado Pós-docs Tá certo Então nós vamos Iniciar As apresentações Horais Do dia Hoje nós temos O Tiago Carvalho Clóvis Guerinho Vitor Assunção Iama Galhães A Maria Clara Alvim Alessandra Lutz E o Guilherme Eduardo Nessa ordem Tá Conforme a gente Havia combinado Nós teremos Vocês terão 12 minutos Para apresentar E as perguntas No chat Serão moderadas Por mim E eu passo Para os Apresentadores Terem uns Três minutinhos Para comentar As perguntas Ok A princípio A gente Não tem Intervalo Agora De um Apresentador Para o outro Também Nós vamos Estudar em sequência Tá certo Então O pessoal Que vai apresentar Na ordem Fique atento Para já entrar No zoom No link Que nós enviamos Para poder já Entrar E a gente Já vê lá No zoom Tudo certinho Se alguém Por acaso Não Recebeu o e-mail Ele fica lá Na caixa de entrada Qualquer coisa É só avisar Para a gente No chat Que a gente resolve Na hora Tá ok Acabei de ver Que teve uma pergunta Chegou depois No chat Infelizmente Não deu para conduzir Viu Vitor Acabei de ver aqui Mas vamos lá O Thiago Já está aqui Thiago Oi Já está posto aí Estamos ouvindo Sim Maravilha Então Eu vou passar a palavra Para o Thiago Thiago Na hora que Acaba faltando Liga o celular Controla Tenta controlar o tempo Mais ou menos No seu celular Qualquer coisa Eu intervenho Educadamente Educadamente Meio corrido Vocês estão conseguindo Ver minha tela aí já? Tá vendo Tá vendo certinho Então pessoal Com a palavra O Thiago Nós vamos iniciar Agora as apresentações Orais Nossos colegas Boa sorte Beleza Boa tarde pessoal Vou apresentar o trabalho Que eu estou desenvolvendo Aqui no meu doutorado Com orientação Do professor Rogério Paniago E com orientação Da Thais Que era pós-doc Do nosso laboratório E agora está Continuando Pós-doc Lá na Alemanha E o meu trabalho Tem o seguinte título Que está sendo mostrado Aqui Vou fazer uma tradução Não literal Desculpa Vou desculpar Vou desculpar Vou desculpar Vou desculpar Vou desculpar Vou desculpar Só um minutinho Uma tradução Não literal Aqui Desse título Que nós estamos estudando A estabilidade Do gap eletrônico Das estruturas De monosufeto De estanho Dessas fases Em busca De uma Estrutura Mais interessante Para aplicações Eletrônicas E ótico-eletrônicas Então a apresentação Está dividida Da seguinte maneira Começando aqui Então pela motivação Nós temos Esse gráfico De setor Que representa O consumo Da energia No mundo Ao longo do ano De 2019 Mostrando que As principais Pontes de energia Que temos hoje O consumo Aqui são De petróleo O carvão E o gás natural Que são fontes De energias Não renováveis E como o nome Já diz O recurso É escasso Lógico Ainda tem Acredito que Conhece bastante Desse material Ainda Mas ele é limitado E além disso Para poder Utilizar Esse tipo De energia Nós Geralmente É feita a queima Desses materiais A combustão E que gera Subprodutos Que não são interessantes Nem para o meio ambiente Nem para o ser humano Como o CO2 Que pode agravar O hiper de estufa Aquecimento global E também Gerar problemas respiratórios Entre outras coisas Como alternativa Nós temos aqui As energias renováveis Que nesse setor Aqui é apresentado Como só Essa parte É pequena De 5% E dentre elas Nós temos A energia solar Que é o que Me motivou A começar a trabalhar Com esses materiais Que é um tipo De energia Que pode ser utilizada De forma limpa Se for bem utilizada É de acesso universal Pelo menos até hoje Não estamos sendo taxados Na luz solar Além disso Nós aqui que estamos No Brasil Entre os trópicos Nós temos Incidência solar Quase que durante o ano todo A gente é bem favorecido Com isso Então Esse é o motivo A gente deve explorar Mais esse tipo De energia Em vez das fontes Não renováveis E geralmente Essa energia solar Ela é explorada Da seguinte maneira Com os dispositivos De células solares É o método Mais usual Aqui para converter Energia solar Em energia elétrica E aqui eu coloquei Um representante De um dispositivo De células solar De uma única Junção PN Que é uma estrutura Típica Onde nós temos Um substrato De vidro Que é depositado Um óxido Condutor Que é transparente Que é geralmente Usado o hito E aqui o coração Da célula Que é a junção PN Formada com um Semicondutor tipo N E um semicondutor tipo P E o metal Para poder fazer A conexão E levar a energia gerada Quando a luz incide Nesse dispositivo Para o sistema externo Gerando a energia Que tem que utilizar Aí Continuando a motivação Aqui Esse material O SNS É um material Bidimensional E por que a gente Começou a estudar ele Para poder aplicar Em células solares Porque ele apresenta Características bem interessantes Características físicas Na aplicação disso Porque é um material Semicondutor tipo P Ele tem um gap de energia Próximo do pico Do espectro do sol De 1.3 elétronvolts Uma alta absorção De luz Um coeficiente de absorção alto E também uma boa Mobilidade de cargas Que são características Interessantes Para a aplicação Nesse tipo de dispositivo Além disso Ele também apresenta Propriedades Mais amigáveis Para o ambiente E economicamente falando Que é um material De baixo custo Baixa toxicidade E abundante Na atmosfera Na Terra E estável em atmosfera Na nossa atmosfera Então são propriedades Bem interessantes Para poder aplicar Para usar esse material Como célula solar Porém Apesar desse estudo Que eu estou mostrando aqui Ser um estudo O Tiago Oi Um segundinho Parece que está tendo Um ruído bem forte Como se fosse um ventilado Como se fosse um transmissão Deixa eu ver Se eu consigo tirar Melhorou? Vamos ver Continua Pode continuar Qualquer coisa A gente abre Parece que melhorou Tá bom Então aqui nós temos Esse dispositivo Esse trabalho Que é até relativamente antigo Porém ainda É o recorde Da eficiência Que já conseguiram Com esse dispositivo Que é de apenas 4,36% Que comparado Com as outras células Solares de filmes finos Que já tem no mercado Por exemplo A CIGS e a CDTE Que gera Uma eficiência Que está em torno De 20% Ainda é muito baixo Então Nosso objetivo aqui Nós distribuímos Esses três objetivos aqui É sintetizar Essas amostras Usando Um método simples As amostras SNS Que é a deposição Na fase vapor Caracterizar Esse material Usando Caracterização química E estrutural Usando RAMAN MEV ADS E transmissão E o principal objetivo Aqui é estudar A topografia Da superfície E as propriedades Eletrônicas Do sistema Usando técnicas De STM E STS Então Vamos seguir aqui Para a parte experimental Como que a gente Obteve a amostra Aqui nós temos Um esquema Do aparato experimental Onde nós utilizamos Para depositar Essa deposição Na fase vapor Um forno tubular Nós temos O forno separado Em duas zonas Onde nós temos Aqui O gás de arrasto Usado O argônio E aqui Nesse material Nesse material Nesse aparato Aqui nós colocamos O material em pó Na zona aqui 1 Que é a zona mais quente Que é aproximadamente 550 graus E o substrato De HOPG Que a gente está Utilizando esse material Esse substrato Para poder usar No STM Que se chama O material condutor Aproximadamente 8 centímetros Nesse material aqui Apresenta um Gradiente de temperatura Entre as duas bordas Que vai ser interessante Para poder Formar as duas Morfologias Que a gente vai observar Mais para frente E essa daqui Então é a receita Que a gente utilizou Caso alguém tenha dúvida Depois a gente pode Conversar mais E a principal técnica De caracterização aqui Como eu havia dito O STM E o STS Que é basicamente Constituído aqui Por uma ponta Condutiva Que tem que ser Ideal que seja A ponta seja monatômica A gente já aplica Uma diferença de potencial Entre essa A amostra Condutora É o algo semicondutora Não pode ser isolante Para poder haver Corrente Atravessada aqui Aproximamos Essa ponta Da amostra Com essa diferença de potencial Começa a acontecer A corrente de tonelamento E esses três piezas Y, X e Z Fazem com que a gente Consiga varrer A amostra O plano da amostra E também Variar a altura De acordo com a corrente De tonelamento Que a gente tem Com isso A gente consegue gerar A imagem de STM Também temos A espectroscopia Que ao aproximar A ponta Agora nós podemos Variar a diferença De potencial Entre a ponta E a amostra Do negativo Para positivo Sabendo que Essa diferença De potencial Ela é A variada A derivada Aqui A variação Da corrente Em relação A tensão É proporcional A densidade de estados Tanto da ponta Quanto da amostra Lembrando em consideração Que a densidade de estados Da ponta Ela é escolhida De forma Para poder ser Mais próximo Da constante Então Dessa variação Da corrente Em relação A voltagem Aqui Ou relação A tensão Nós podemos Tirar Informação Da densidade de estados Local Dessa amostra Que é Bastante interessante Para poder Fazer estudo Do gap E de dopagem Desse material Aqui então Agora vou entrar Nos resultados Propriamente ditos E aqui eu apresento A amostra De fato Que a gente tem Umas imagens De MEV Aqui Nessa parte Esquerda A e AC E aqui no lado direito Nós temos O EDS Dessas regiões Mostrando duas Diferentes características Aqui devido ao Gradiente de temperatura Que a região Onde tem a deposição Com o gradiente de temperatura Mais O gradiente de temperatura Menor Entre a fonte De material E a Essa parte Do substrato Ou seja A gente vai ter Uma taxa De deposição De material Baixa E na parte Onde nós temos Uma deposição Alta Que vai gerar Esses Plateleitos Aqui de formato Irregulares É quase um filme Não uniforme Nós temos Um gradiente de temperatura Alto Que vai favorecer A alta taxa De deposição Chegando a esses Materiais Aqui O EDS Das duas regiões Aqui mostra Uma proporção Atômica De 1 para 1 O que indica Que esses dois Materiais São SNS E as medidas De Raman São apresentadas Aqui na sequência Mostra o que Realmente a gente Tem SNS Nos dois casos Tanto nesses Escléticos Plateleitos Que são os Quadradinhos Quanto nesses outros Com formato Irregulares Porém Porém nós temos Duas fases Diferentes Então nós temos A fase Ortorômica Que é essa fase Alpha E a fase Cúbica Que é essa fase Pi Nessa mesma Amostra Só variando Essa temperatura Essas medidas Elas são Corroboradas Pelas Análises De TMI Transmissão Onde nós fizemos As duas características Tanto dos Quadradinhos Quanto dos Esses outros Plateleitos Esse aqui Que a gente chama De Spiral Plateleitos Depois vocês mais Estão pensando Por que a gente Está chamando assim E percebemos Que realmente Um apresenta A fase Ortorômica E a outra Fase Cúbica Então essas Três técnicas Estão em conjunto Mostrando Essas duas Fases E a parte Principal do trabalho Aqui Que é a análise Da morfologia Da superfície E dessa Parte eletrônica Desses materiais Medidos por STM Nós temos Aqui então Uma imagem De STM Do Flat Que é O quadradinho E esses Pontos Coloridos Aqui Nós temos Os equivalentes Dos espectros Aqui Também eu tenho Um perfil De altura Desse material Aqui E A gente fez Uma análise Um pouco mais detalhada Aqui fazendo Uma linha De STS Mostrando Que nesse Cara aqui Apesar de ter Uma morfologia Um pouco mais Uniforme A parte eletrônica Dele aqui É bem confusa Tendo um material Algumas partes Tipo N Outras partes Tipo P E o gap Variando aqui De 0.8 Até 1.5 Então um estudo Mais detalhado Disso aqui Nós fizemos Um mapa Dessa Dessa região Aqui Onde temos Degrau Desses Plateletes Quadradinhos E Analisamos Cada um Desses pontos Aqui Fizemos Medidas Em cada um Dos pontos Percebemos Então Nessa Figura aqui Da letra C Esse mapa Que é um mapa Do gap Que mostra Uma variação Vindo de 0.6 Até 1.5 Não tendo Correlação direta Com Essa borda Aqui E do lado direito Aqui Nós temos Também O caso Da dopagem Aqui A condutividade Alguns Uma distribuição De Grande parte Tipo N Grande parte Tipo P Eu coloquei Aqui O exemplo De que é Uma região Tipo N Uma região Tipo P Deslocamento Do nível De ferme Aqui Em relação A essas medidas E Então Nós tivemos Essa Não homogeneidade Nas propriedades Desse material Essas propriedades Eletrônicas E esses Spiral Plotletes Que a gente chamou A gente chamou Por causa Dessas estruturas Quando a gente Foi fazer STM Que é essa imagem Que está sendo Mostrada aqui Eles apresentam Essas Essas Características Aqui Que a gente Não havia Visto antes Que a gente Acredita Que pode Acontecer Por causa Desses Deslocations Aqui Devido aos Degraus Que existem No HOPG E Também Analisamos Esses caras Aí Como Por STS Por STM Então Vemos que Esse material Apresenta Uma estabilidade Muito maior Essa fase Pi Em relação Ao gap E também Em relação A dopagem Pode ser Melhor Aqui Na região No mapa Que a gente Fez Mostrando Bem A diferença Em relação Aos Plateleitos Quadradinhos Uma O gap Aqui É muito Mais uniforme E a dopagem Também Predominantemente Tipo N Isso aí É bem Uma Característica Bem interessante E para poder Fazer a estatística Um pouco maior Nós fizemos Esse programa De distribuição Tanto do gap Quanto Desse Chips Do nível De ferme Temos aqui Nos Toteleitos Quadradinhos Bastante Variação Com representantes Bastante representantes Em bar É um desses Gaps Aqui E também Temos A dopagem Bastante representantes Na dopagem Tipo N Tipo P Coisa que a gente Vê É uma distribuição Um pouco mais uniforme Aqui no caso Desses espirais Tanto no gap Quanto a dopagem Predominantemente Tipo N Então Em conclusão Do meu trabalho Aqui Esse trabalho Que a gente Executou A gente vê Aqui que nós Fizemos A síntese Dessas duas Fases Da fase Que é mais usual Para poder fazer Essas células Solares Que é a fase Alpha Percebemos Essa variação Grande Tanto na dopagem Quanto no No gap E em contraponto Nós temos Aqui na fase Pi Uma uniformidade Muito maior Tanto no gap Quanto na dopagem E essa Não uniformidade Aqui na fase Alpha Pode ser Uma das explicações Tem uma baixa Eficiência Desse material Para a produção De células Solar Em contrapartida Esse material A fase Pi Que é menos Explorada Pode ser um potencial Material Para poder A gente Utilizar Para chegar em dispositivos Mais eficientes Apesar de ser tipo N Pode ser Pode ser uma camada Buffer layer E também Pode ser aplicado Em outros tipos De dispositivos Eletrônicos E só Autoeletrônicos Também E é isso Muito obrigado Passei um pouquinho Do tempo Aí Perdão Valeu Foi o primeiro Tiago Você inaugurou A apresentação Parabéns Beleza Pessoal A gente pode fazer O sítio combinado A gente De 12 minutos E 13 minutos De perguntas Mas se você sentir Essa necessidade Às vezes Passar um pouquinho A gente simplesmente Vamos dizer assim A gente come o teu Te pergunta E passa o tosse Para o colega Então assim A gente fica Com essa tolerância Então Tiago Você foi o primeiro Acho que ninguém Colocou nenhuma pergunta Lá agora Para você E aí Deu aqui Quase 15 minutos Então Obrigado Por ser o primeiro E inaugurar As apresentações Foi ótimo Já vou passar a palavra Então Para o nosso segundo Colega Depois você olha Lá no chat Às vezes Lá no chat Pessoal Às vezes no chat Alguém quer fazer Uma pergunta Depois Alguém falou Muito bom Parabéns Dá uma olhadinha Lá no chat No YouTube Se alguém tiver Uma pergunta atrasada O Tiago pode interagir Lá Alguma coisa do tipo Assim Valeu 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 Próximo Clóvis Você está aí Clóvis Opa Boa tarde Beleza Estão me ouvindo? Estão me ouvindo Perfeitamente Eu vou precisar Só que o Tiago Pare de compartilhar Para eu conseguir Já vai parar Estou tentando Como é que eu faço? É que stop share Beleza Achei isso Beleza Valeu gente Valeu Valeu Clóvis A palavra Pode compartilhar E a palavra Já está com você Porque o Degrado Beleza Vocês estão vendo Minha apresentação? Estava sim Beleza Eu vou apresentar Um pouquinho Do meu trabalho De doutorado Esse título Aqui é só Para chamar atenção Como é que Existe essa superfície Com propriedades Tão interessantes Que eu vou mostrar Então eu sou aluno Do professor Edmar Do professor Valber E do Roberto Paniago Então eu vou definir O que são Superfícies vicinais Passar um pouquinho Pelas propriedades Falar um pouco Dos resultados Que eu obtive Fazendo lá Medidas Lá no síncroton Da superfície vicinal AG977 E também Simulações Que eu fiz lá No Laboratório Nacional De Computação Científica Com essa superfície E aí eu vou passar Para as conclusões Que a gente chegou A respeito da superfície E os próximos passos Então começando A definição A gente vai lembrar Lá da estrutura Lá da física Do estado sólido Que quando a gente Quer clivar Orientar um cristal A gente escolhe Clivar ele De acordo Com um plano De simetria Então aqui Eu tenho três exemplos De plano de simetria Se eu quiser Clivar ele Num 1, 0 É só eu cortar ele Dessa forma Indicada aqui em vermelho Se eu quiser Que ele tenha Orientação 1, 1, 0 Eu corto ele Dessa forma Em verde E o que eu estou Trabalhando Num cristal FCC No caso Eu quero Expor a superfície 1, 1 Para depois Clivar ela De uma maneira Diferente Vou clivar ela No caso Aqui em vermelho Eu clivo Ela usando Um plano de simetria Mas eu posso Cortar ela Fora do plano De simetria E é justamente O que está representado Nesse plano verde Esse plano verde É um plano Que está A 7,01 graus Desse plano vermelho E ele tem Uma orientação 977 Então aqui A gente tem Um plano vermelho Na orientação 1 E o plano verde Na orientação 977 E a estrutura Da superfície vicinal É simplesmente Uma estrutura Que apresenta Esses degraus No caso Da 977 A gente tem Degraus Monoatômicos Com orientação Aqui Na direção 1, 0, 0 Então essas Superfícies Elas podem ser Estudadas De diversas formas Nesse trabalho A gente vai contemplar O estudo Da superfície limpa Que é basicamente O que eu fiz aqui Estudando O comportamento As propriedades Eletrônicas E estruturais Dessa superfície Da mesma forma A gente pode estudar Essa superfície Crescendo Adissorbatos Filmes finos Então aqui tem Exemplo De se estudar A catálise Se crescer Um nanofio Magnético Estudar A válvula De spin Ou crescer Estruturas Aqui para Estudar Transporte Então a gente Fala que Superfícies Vicinais São laboratórios Atômicos Prontos Para você Estudar Diversos Fenômenos Físicos E químicos Bom Aqui a gente Está apresentando As propriedades Eletrônicas Basicamente A superfície Vicinal Isso é bem Conhecido Ela é dividida Em dois tipos De modulação Eletrônica A primeira Modulação É a modulação Pela estrutura Que é O que está Sendo representado Aqui à esquerda Nesse tipo De modulação A gente vai ter Os estados Superfície Bulk Hibridizados Então eles vão estar Hibridizados Com o Bulk E eles vão apresentar Features Que são ressonâncias Distanciadas De dois Fis Sobre D Aqui D No caso É a distância Entre os degraus Aqui no caso Eu tenho Doze Angstroms De distância Então Essa distância Entre essas duas Parábolas Vai ser dois Fis Sobre doze Angstroms A segunda Forma De modulação Ou outro Extremo Da modulação Seria a modulação Pelo terraço Em que As funções De onda Do elétron Elas ficam Confinadas Dentro de um terraço Graças ao potencial Que aparece aqui E aí A gente tem Esses efeitos De confinamento Aqui eu tenho Terraços maiores 38 Angstroms Essa No ouro 788 E 56 Angstroms Aqui no ouro 21, 23, 23 Lembrando que Quanto maior O ângulo Menor É a distância O tamanho Do terraço Isso aqui Vai basicamente Obedecer o modelo De Krone E Penny Que está dado Por essa equação Aqui Em que o Kx É o momento Que na direção A gente vai chamar Essa direção Que eu ando Caminho e vejo Um degrau De direção Paralela ao degrau Então aqui Esse t É o coeficiente De transmissão E fi É uma diferente fase Então quando eu tenho T igual a zero E fi Igual a menos Pi sobre 2 Eu Tenho essa equação Aqui que descreve A minha energia Quantizada Então os meus níveis Quantizados Que estão aqui N igual a 1 N igual a 2 N igual a 3 É justamente Esse N aqui Bom A metodologia Que nós utilizamos Não sei se vocês Estão familiarizados Com a vida De quem mexe Com o vácuo Mas basicamente A gente tem uma câmera De UHV E a gente prepara O cristal Da seguinte forma A gente faz Sputtering e annealing Diversas vezes Até a gente Obter uma superfície limpa A gente verifica O quão limpa A superfície está usando XPS E a gente faz Essa técnica lead Justamente Para Enxergar Se a gente conseguiu A estrutura cristalográfica Que a gente queria Uma vez que a gente Conseguiu essa estrutura A gente pode Realizar esses dois Experimentos aqui Esse experimento de STM Que o Thiago Explicou muito bem Ali atrás E o experimento de ARPIS Que é basicamente Um experimento Baseado no efeito Fotoelétrico Que vai permitir A gente fazer um mapa Mapear a estrutura Eletrônica Das nossas superfícies Bom Então vou começar Pelos resultados Do lead qualitativo No lead qualitativo A gente tem Padrões como esse A gente está vendo Aqui o espaço recíproco E basicamente Eu vou variar A energia do feixe E extrair As curvas De energia Por intensidade Desses pontinhos Esse padrão Aqui Com dois pontinhos É um padrão Característico De superfície vicinal E aí O que a gente faz Para comparar Com as curvas Experimentais A gente monta Um slab Como esse Esse aqui foi um slab De 56 átomos É um slab É o mesmo Que nós utilizamos Para fazer o DFT A única diferença É que a distância Atômica muda um pouco E a partir desse slab A gente Usando esses parâmetros A gente Otimiza A relaxação Da nossa superfície E aí A gente compara Com as curvas Experimentais As curvas experimentais São essas em rosa E as curvas teóricas São essas em verde E o melhor resultado É aquele que tem O fator de Fator de pendri Fator de R de pendri Mais perto Ali de zero Então a gente conseguiu Aqui 0.3 E esses valores Aqui para as nossas Temperaturas de Debye De superfície E de Bulk Aqui eu tenho Uma comparação Com o cálculo Do DFT A esquerda Daquelas primeiras Camadas Deixa eu voltar aqui Então são essas primeiras Camadas Esses primeiros átomos Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Até a 9 Aqui A forma como eles relaxam É muito similar Usando os dois Três métodos Tanto no lead qualitativo Quanto no lead Quanto no DFT E a direita Aqui a gente está Comparando duas superfícies Elas estão em escalas Diferentes A gente está comparando A superfície 1, 1 Com a 9, 7, 7 E a gente percebe Que a 9, 7, 7 Ela tem um tipo De relaxação Periódica Com o período P igual a 8 Que é exatamente O número de átomos No degrau E além disso A gente vê Um decaimento Aqui Conforme a gente Entra Para dentro Do book Então a partir De 25 Da camada 25 A gente já pode Considerar Que isso aqui É o book Diferentemente Da G11 Que a gente Começa aqui Relaxando ela E a partir Da quinta camada Que a gente já Pode considerar Que isso é um book Bom, aqui a gente Tem os resultados De STM Essas ranhuras Aqui Elas são justamente Os degraus Dá para a gente ver Aqui Eles estão com Essa distribuição Aqui Se eu traçar Um perfil Aqui nessa direção 1, 1, menos 2 Eu consigo Determinar O comprimento Do terraço Que a gente Achou Aqui de 1,75 Na média E a altura Desse terraço Que a gente Achou de 0,22 Na teoria Bem próximo Da teoria De 1,93 Para o WIDIS E 0,24 Para a altura Do degrau E aqui A gente tem Uma comparação Da técnica ARPS Que eu falei Que era para Fazer um estudo Para mapear A estrutura eletrônica Com a estrutura Eletrônica DFT Obtida por DFT A primeira coisa Que a gente vê É que a gente Tem uma Anisotropia Que é Aqui onde está Indicado 90 graus É a direção Dos degraus E aqui 0 graus É a direção Perpendicular Aos degraus Então A gente vê Uma anisotropia Aqui Então A gente Obteve As massas Efetivas Realmente A gente observa Uma anisotropia Eletrônica E outra coisa Interessante É a gente Comparar Aqui a gente Só conseguiu Comparar A 1,1 Por DFT Mas a gente Percebe Por exemplo Que a energia De ligação É de 62 MeV E ela Diminui Para a nossa Superfície vicinal Que indica Que a gente Tem um potencial Ali repulsivo Muito provavelmente A gente A gente Extraiu Essa barreira De potencial Aqui De 0,6 EV Por angstrom Vez angstrom E Uma Um coeficiente De transmissão De 0,8 Esse potencial De barreira Para vocês Terem noção É de 20 EV Por angstrom Naquele Naquele resultado Do ouro Que você Observa os padrões De confinamento Outra coisa Interessante Que a gente Observou É que Para a direção Paralela Aos degraus A gente tem Indícios De um confinamento Parcial Que são Essas bandas Aqui Meio estranhas Diferente Da direção Perpendicular Aos degraus Que a gente Observa Que a direção Perpendicular Aos degraus Parece muito Com a direção 1 Então a gente Começou a olhar Para a questão Da contribuição Dos orbitais Em cada átomo Então a gente Percebeu Que os átomos Do Buc Eles têm Contribuições Importantes Lá para a nossa Superfície Para o nosso estado De superfície O que não Acontece No AG111 Isso a gente Pode assumir Então que A nossa superfície Ela está de fato Hibridizada Pelo Buc Assim como Naquela Primeiro tipo De modulação Pela superlátice Que eu mencionei Anteriormente E aqui também A gente Observa Essa similaridade Entre a superfície 1 1 Entre as contribuições Dos orbitais Da superfície 1 Com os orbitais Da superfície 977 Então são bem Similares Bom, as conclusões Que a gente tira É que a gente Investigou as propriedades Eletrônicas Estruturais Da superfície De sinal de prata A gente observou Que a modulação Da estrutura eletrônica Ela está Num regime intermediário Ou seja A gente enxergou A hibridização Pelo Buc Mas a gente também Enxergou efeitos De confinamento Então isso é bem legal Porque Esse tipo de modulação Nesse regime intermediário É pouco explorado E a gente conseguiu Observar O que que O que que acontece Nesse regime E como próximos passos A gente Gostaria de crescer Fazer o crescimento A gente na verdade Já está fazendo Os cálculos da EFT Usando nanofios De bismuto Porque Para a superfície 1 da prata A gente observa Uma substituição Do estado de superfície De Schockley Que é uma parábola Por esse estado De superfície aqui Que apresenta Um Um spin órbita gigante Né Esse efeito Rashba gigante E também O crescimento De nanofios magnéticos De ferro e cobalto Com isso A gente pode fazer Estudar interações De muitos corpos Efeito condom Anisotropias magnéticas Baseados aqui Nesse trabalho Em que foi observado Efeito condom Em átomos De cobalto Adsorvido Nessa superfície De cobre 1,0 E cobre 1,1 Aí eu gostaria De agradecer Ao LNCC O CNPEN E as instituições De fomento E se alguém tiver Alguma pergunta É só mandar Valeu Clóvis Pela apresentação Parabéns Lá no chat Ainda Ninguém postou O pessoal ainda Não está muito Com o turbo Ligado As perguntas Então volto a dizer Qualquer coisa Dá para interagir Lá no chat Beleza Beleza Valeu Muito obrigado Pessoal Valeu Clóvis Nosso próximo colega É o Vitor Vitor Opa Estou aqui Estou aqui Pode tentar Compartilhar Pode Compartilhar Pode Deixa eu ver Compartilhar aqui Deixa eu fechar Isso aqui É Deixa eu colocar No modo de apresentação Só para Opa Espera aí Que eu estou Pronto Já está no final Não é Vitor É Eu estava Revisando aqui Vocês estão conseguindo ver A tela cheia Está tudo certo Beleza Então beleza Pode começar então Ou tem alguma pergunta Para o Clóvis Pode ir Beleza Não não pode ir Boa tarde Meu nome é Vitor Assunção Moreira Lima Eu vou falar sobre o trabalho Que eu estou desenvolvendo Com o meu orientador O professor Valber Hugo de Brito No mestrado Eu faço parte do grupo De física de sistemas De muitos corpos E eu vou falar um pouquinho Sobre uma abordagem Abinitio Dessa interface Entre o IBCO E o LSMO Meu trabalho Foi dividido em Esse seminário Foi dividido em Introdução Metodologia Os resultados E conclusões Perspectivas E para a parte Introdutória Eu falo um pouquinho Sobre superquantividade Não convencional Sobre interfaces De óxido metais De transição E a motivação experimental Do nosso trabalho Que mesmo sendo teórico Tem uma forte Motivação experimental A superquantividade Não convencional De maneira mais simples É aquela superquantividade Que não obedece A teoria BCS Que foi proposta Pelo Bardinho Cooper e o Scherifer Em 57 O nosso sistema Ele é um tipo De supercondutor Não convencional Que ele é chamado Supercondutor D-Wave Ele é diferente Da BCS Porque nossa superfície De Fermi Agora parece um orbital X2Y2 Por isso que ele chama D-Wave A superfície de Fermi Tem esse formato aqui E o mecanismo De acoplamento Dos pares de Cooper Que são as entidades Da supercondutor Do ponto de vista Teórico Ele não é formado Pela interação Eletronfono Nesses sistemas Acredita-se Porque não existe Uma teoria fechada Que ele é formado Pela repulsão colombiana Que gera flutuações De spin Que acabam formando Esses pares Além disso Os cupratos Que é o material Que eu vou estudar Ele é um cuprato Eles são os Supercondutores Ditos de altas temperaturas Porque a temperatura Crítica deles É muito alta E por exemplo No meu sistema Ela é maior Do que a temperatura De nitrogênio líquido Nosso trabalho A gente estudou Os efeitos Sobre o IBCO Que é esse cuprato O composto de ítrio Bário Cobre oxigênio Em diferentes fases E em algumas Heterestruturas E uma coisa Muito interessante Desse cara É que foi Muito bom Seminário De abertura Do workshop Porque quando Esse cara Tem X igual a 1 Ele é um isolante De mote Antiferro magnético Que é um acoplamento Antiferro magnético Devido ao super exchange E quando você vai dopando Ele com oxigênio Na verdade Você vai adicionando oxigênio Nessas cadeias Aqui Ele Entra numa fase Metálica Dita metálica Estranha Porque ela não é um líquido De ferme Propriamente dito E a estrutura E a estrutura eletrônica Desse cara Perto do nível de ferme Que seria O regime De baixas energias Ela é dominada Pelos estados Do cobre E das cadeias Que são essas estruturas Aqui em cima Que tem uma banda Com esse formato E dos planos Que tem bandas Com esse formato E essa dispersão Parabólica Que são detalhes Ela é um Ela é uma dispersão Muito comum Para o cobre Dos planos Do cuprato Porque cupratos Majoritariamente São compostos Por planos De CO2 Na A parte principal Deles São os planos CO2 Para a estrutura De baixas energias E aí Uma coisa Muito interessante Que acontece Quando faz Interfaces Com esses caras É que Algumas propriedades Que eles chamam De emergentes Surgem E aí Algumas As propriedades Podem ser Por exemplo A formação De fases Magnéticas Em substrato Em componentes Que eram paramagnéticos Então se tem Um ordenamento Magnético Que é gerado Por causa Da interface E a formação De uma fase Metálica Na interface Entre dois isolantes Que na verdade São gases Bidimensionais Que formam Na interface Que também É um efeito Muito interessante No nosso caso A gente vai tentar Estudar Essa interface Aqui Que é um IBCO Crescido em cima Do LSMO E esse STO Como substrato Ele dá Alguns efeitos Na geometria E é muito interessante Porque esse cara É um supercondutor De altas temperaturas E esse cara Ele é um ferro Magneto E dada a nossa motivação Experimental Quando você faz A superestrutura Desses caras Fazer essa Superestrutura Você vê que Dependendo do tamanho Do IBCO A presença Do LSMO Mata A supercondutividade Porque se a gente For diminuindo A largura do IBCO Nesse gráfico Aqui For indo para a esquerda Chega uma hora Que o TC Fica zero Ou seja Ele não entra Na fase supercondutora Então o pessoal Do Polchera Instituto Cresceu as amostras E fez medidas De ARPs E de Outros Experimentos De fotoemissão E de espectroscopia Eletrônica E o nosso trabalho É tentar dar uma explicação Para porque Que isso acontece Além disso Tem alguns trabalhos Na literatura Que já foram publicados Que indicam Que essa presença De interfaces Ferromagnéticas Com o IBCO Ela induz Momentos magnéticos No cobre dos planos Perto da interface E esse ordenamento Ferromagnético Ele compete Com a supercondutividade Porque a supercondutividade Nos cupratos Ela tende a vir De uma fase Singleto Antiferromagnética Então esse ordenamento Ferromagnético Que dá preferência Para um tripleto Ele pode suprimir Essa formação Dos estados Supercondutores E Outra coisa Muito interessante Que eles viram também É que nas interfaces Diferente do Bulk Que é esse espectro De absorção de raio-x Aqui em cima Você Você tem A desocupação Do orbital DZ2 Do Do cobre do plano Então basicamente No Bulk Você tem um elétron Único No orbital DZ2Y2 Do cobre E todos os outros Elétrons Os outros orbitais D estão ocupados Só quando você cria Interface Você desocupa O orbital DZ2Y2 E você gera Essa transição No espectro De absorção Para esse orbital DZ2 Aqui E A explicação Que eles fornecem Para isso É um mecanismo De reconstrução orbital Que vai ser explicado Que vai ser explicado Outro Outro ponto Muito importante É que Quando você gera Essa interface Com LSCMO Foi reportado Anteriormente Que a interface Apresenta um acoplamento Antiferromagnético Entre os spins E ela vê também Isso foi um experimento Teórico Um artigo teórico Experimental Que vê também A indução Dos momentos De spin No plano De cobre oxigênio A motivação Da transferência De carga O mecanismo De transferência De carga E de reconstrução orbital Que eles sugerem É que basicamente Esse plano COO2 Se você for olhar Ele no bulk Ele vai ter um buraco No orbital X2Y2 Esses orbitais São São nomes degenerados Por causa da distorção Em Anteller Só quando você coloca A interface Eles sugerem Que aconteça Uma reconstrução orbital Que basicamente Vinha um buraco Para o Z2 Basicamente o Z2 Está cedendo um elétron E acredita Que esse elétron Vá para o manganês A metodologia Que eu usei No meu trabalho Ela Parte Da Do teoria Do funcionário da necessidade Que é a DFT E ela basicamente É uma aproximação Para a equação De Schrodinger De muitos corpos Em termos Da densidade eletrônica E aí O principal É que o potencial Eletrônico Que é a parte mais difícil De resolver do Hamiltoniano Ela é reescrita Como potencial efetivo De elétrons livres Que interagem De maneira efetiva Esse potencial De concha Ele é um potencial Externo Que é iônico Mais um potencial De Hartley Que é basicamente Um potencial Eletrostático Mais um potencial De troca-correlação Que aqui vai incluir Os efeitos De correlação eletrônica De maneira mais simplificada Só que como esse cara Ele é um isolante de mote Que correlações São muito importantes E o LSMO Ele vem de uma fase Isolante de mote Também Para o regime Não dopado dele A gente usa a formulação DFT mais U Também Que inclui A repulsão colombiana Localmente Em alguns orbitais A gente escolhe Quais orbitais A gente quer Incluir efeitos de correlação E basicamente Ver os efeitos desse U Na estrutura eletrônica Nas bandas Na densidade de estados De maneira básica Essa mudança é feita Quando você Soma um termo De repulsão colombiana No potencial E tira o termo Que já estava lá Que seria o termo Que vem desse potencial De troca-correlação Então basicamente Você faz uma correção Nesse potencial Que inclui Esse efeito de correlação Os resultados Que a gente obteve Primeiro O principal resultado É que a gente vê Uma indução De um momento magnético Pequeno nos cobres Que é um pouco menor Do que foi reportado Experimentalmente E no artigo Para o LCMO E que é aumentado Via DFT mais U E o acoplamento Nas interfaces E o acoplamento Entre os planos Os primeiros planos De cobre oxigênio Ele concorda Com o que foi reportado Na literatura Então quer dizer Que provavelmente O LSMO Tem um comportamento Muito parecido Com o LCMO E essa concordância Com os resultados Experimentais A gente conseguir Ter uma confiança Maior Nos nossos resultados Teóricos Nas nossas Bandas E para a estrutura A gente na verdade Testou diferentes estruturas Com diferentes ordenações Da estrutura cristalina E diferentes interfaces E em todas As que a gente testou A gente basicamente Viu que O ferromagnetismo No plano Ele é a configuração Mais estável Do ponto de vista Da energia total Tanto via DFT Quanto via DFT mais U Então esse gráfico A esquerda Basicamente é um Um display Dos resultados De energia Relativa Para os cálculos DFT Que a gente fez E aí você vê Os triângulos E os ferromagnéticos Eles sempre são Os mais estáveis Aqui assim Sete um zoom Dessa imagem Para baixas Energias relativas E para DFT mais U Uma coisa muito interessante Que apareceu Foi que o acoplamento Antiferromagnético Que já foi reportado Na literatura Como um possível Criador De uma Mecanismo de dead layer Que eles chamam Que é basicamente Você matar o magnetismo De uma estrutura Que já é magnética Por uma interface Você meio que Muda o acoplamento Na interface Ou seja Gera dopagens Ou mudanças estruturais Que fazem com que Fas magnéticas Próximas à interface Sejam destruídas Esse mecanismo Ele não é o mais estável Para esse sistema Do ponto de vista Da DFT e da DFT mais U Só que quando a gente Coloca esse cara Meio que na força Assim A gente vê essa dead layer Então quer dizer Que a gente está Meio que concordando Com tudo que já foi Reportado ainda Uma coisa muito interessante Que a gente fez Foi quando a gente Estava estudando A reconstrução orbital Desses sistemas Eu principalmente Estava muito confiante Que a gente ia achar Alguma coisa Só que nossos resultados Para as estruturas Mais realistas Que levam em conta Os comportamentos físicos Principais Eles mostram que A densidade de estado Se a gente for ver Para o bulking Que é essa linha preta E para o ferro magnético Que é o mais estável Que é essa linha vermelha Ela praticamente Não muda Perto do nível de ferme E quando a gente Tanto para a DFT Quanto para o X2Y2 Quanto para o Z2 E a gente vê Que esse comportamento Na verdade Se a gente olhar A fundo As ocupações orbitais Ele está favorecendo Uma maior ocupação Do orbital Z2 Que vai totalmente contra O mecanismo De transferência de carga Que a gente já mostrado antes Basicamente esse cara aqui Está ficando mais ocupado Na verdade E a gente não sabe ainda Como que a gente Vai explicar isso As conclusões Que a gente tira Dos resultados É basicamente Que a gente vê Essa indução de momentos No cobro Indução pequena Devido à presença Da interface Então é a interface Que gera isso Isso é um fato E a gente vê Que tem uma alteração Da ocupação Dos orbitais 3 E do cobro Só que a gente Não consegue confirmar Uma reconstrução orbital Ainda mais que Para os resultados Que a gente tem A gente vê Um comportamento contrário As perspectivas Do nosso trabalho Agora É partir A partir desses cálculos Colocar uma metodologia Mais robusta De muitos corpos Que é basicamente Propor um modelo Para esse sistema Baseado nos resultados Do DFT Então seria a metodologia Do DFT mais DMFT E fazer cálculos Para as interfaces Com a terminação Com as cadeias Que é uma outra Terminação Do ponto de vista Epitaxial Que é possível E fazendo essa outra Interface com as cadeias A gente pode esclarecer Alguns pontos E E algum E esses cálculos Estão sendo feitos agora Mas basicamente Vai dar um overview Melhor desse ponto de vista E talvez explicar melhor Por que a gente Não vê a reconstrução orbital Outra coisa que a gente Pode ver também É a análise Dos estrôncios dopantes No LSMO Porque a posição Do estrôncio No LSMO Ela é muito importante Para os fenômenos magnéticos E é basicamente É a dopagem por estrôncio Que rege o magnetismo No LSMO Então A gente quer ver Efeitos de mudar Esse cara nas estruturas E ver o que isso muda Porque talvez Mexendo um pouco Nessa dopagem A gente consegue Observar efeitos físicos Diferentes Muito obrigado Pela Pela participação No evento E qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode mandar um e-mail Do Hotmail Ou da Da UFMG Eu queria agradecer As agências de fomento E aos organizadores Do evento Pelo convite Muito obrigado Valeu Vitor Pela participação Bem Não teve perguntas Não sei se vai ter perguntas Hoje não Mas vamos lá Vamos na ausência De perguntas Nós vamos Dando prosseguimento As apresentações Nosso próximo Você já está aí Estou aqui já Beleza Estou te ouvindo Falta só te ver Isso Maravilha Pode compartilhar Sua tela aí E a palavra Está com você Tá bom Muito obrigado Deixa eu Inversar aqui Vocês já estão vendo A minha tela? Já Está aparecendo Beleza Boa tarde Gente Tudo bem? Então Eu sou o Ian Sou Deixa eu Fechar isso aqui Beleza Sou o Ian Sou aluno Do professor Lucas O Ardil De doutorado Está aí Fazendo Um workshop Com a gente E a gente trabalha Com biologia Na física Na verdade A gente tenta Matematizar Alguns processos Biológicos E aí O título Do nosso trabalho É quando a Estocasticidade Leva a cooperação Certo? Bem Para começar Eu gostaria De propor Uma motivação De que a gente Trabalha com isso A cooperação É um paradoxo A gente está vendo Aqui o Ligas Cooperando Chimpanzés Também São muito cooperativos E aí Vamos tentar Explicar Do ponto de vista Matemático Por que a cooperação É um paradoxo Pensando na teoria Da seleção natural Do Darwin Imagina Que isso aqui É o tanto Que você ganha Numa interação Então imagina Que eu coopere E você coopera Então você Ganha um benefício B Da minha cooperação E arca com um custo C Certo? Que você cooperou Para mim O seu ganho total É B menos C Se B For maior que C Ou seja Se o benefício Da cooperação For maior que o custo Essa quantidade aqui É positiva Bem Mas você pode sair Melhor ainda Caso eu coopere E você não coopere Porque aí você ganha O benefício B Da minha cooperação E não arca com nenhum custo O que significa Que B B menos C É positivo Mas B É mais positivo ainda Bem Vamos ver então Se eu não cooperar Se eu não cooperar Você arca com um custo C E você não ganha nada Porque eu não cooperei Então você fica com um payoff Que a gente chama negativo Então a melhor decisão Que você pode ter Caso eu não coopere Também vai ser desertar Porque aí você não ganha Benefício nenhum E também não arca com nenhum custo Então você chega à conclusão Que a melhor decisão É desertar Eu também chego a essa conclusão E nós dois desertamos E ficamos ambos Com nenhum ganho O que seria O que é muito pior Do que nós teríamos Se nós dois Tivéssemos resolvidos cooperar E aí a natureza tenderá A selecionar então O desertor Porque a natureza Opera no nível do gene Eu acho essa imagem Aqui muito emblemática Eu acho que Todo mundo já deve Ter se perguntado Como que pode Uns cachorrinhos Desse tamanho aqui Conseguissem Que são mabecos Cachorros selvagens africanos Caçando um gnú Aqui Uma manada de gnú Aqui só assistindo Dá até para ver O ponto de vista Dos gnús aqui Aqui a caçada acontecendo E assim Como que isso acontece Por que esses gnús Não vêm ajudar Precisava de dois gnús Desse aqui Para espantar os cachorrinhos E tudo mais Mas acontece Que esse comportamento Não é estável Na natureza O comportamento De cooperador Porque o gnú Que ajuda Numa situação dessa Ele não tem nada a ganhar Ele só oferece O benefício E aí se todo mundo Agir como desertor Ou seja Não ajudar Quando for a vez De ele ser caçado Ele vai estar ferrado Enfim Então Simplesmente Não vai ser possível Um outro problema clássico Como existem seres Multicelulares Suponha que Um tanto de bactérias Vivam em vida livre E tem um recurso Lá que uma delas Aprendeu A digerir Liberando uma enzima No ambiente Mas só que ela Libera a enzima No ambiente Todo mundo tem acesso Ao recurso E só ela Que arca com o curso Então ela também Apesar de ter um recurso A mais para ela Também não vai ser Vantajoso Porque as que estão Ao redor Vão continuar Produzindo mais Mas se a cooperação É um paradoxo Como explicar o sucesso Dela na natureza Por exemplo Isso aqui é falando Do Darwin Era uma dificuldade Que ele não podia Facilmente ignorar Os insetos Eussociais Constituem aproximadamente 75% Da biomassa Dos insetos Só que representam Apenas 2% De todas as As espécies Então isso aí Meio que inculcava O Darwin Pô Pela seleção natural Como que o indivíduo Ganha em abrir mão Da sua reprodução E tudo mais Bem Lá para meados Da década de 60 Começaram a vir Algumas explicações E uma explicação Para a cooperação surgir É que a cooperação Ela precisa De uma população Ser estruturada Para ela poder surgir Então assim De fato Se a população For bem misturada Ela não surge Aquela análise Que a gente acabou De fazer nessa matriz Aqui explica isso Mas como a população Estruturada Ela pode surgir Um exemplo Para a seleção De parentesco Então por exemplo Isso aqui é aquela família Daqueles mesmos Mabecos Dá para ver que eu gosto Bastante deles E aqui é uma família De suricatos E eles vivem em famílias Então a cooperação Entre eles é muito grande Esses bichos aqui São altamente cooperativos Esses aqui também E o motivo é simples É porque como eles são Aparentados Eles vivem em famílias A probabilidade De eles terem A mesma predisposição Genética A cooperação É parecida Então Essa é uma forma De manter a cooperação Que a gente chama De seleção de parentesco Também tem outra forma Que é populações Estruturadas em grafos Então aqui A gente coopera Com o vizinho E aí o vizinho Também tem uma probabilidade Maior de ser aparentado Com o Mib E uma última forma Que é a seleção De grupos Tem outros mecanismos Mas assim Dessas mais básicas Seria a seleção de grupos Que é De fato Existe uma seleção individual Porém existe uma seleção No nível dos grupos O desertor Ele sai melhor Do que o cooperador No mesmo grupo Mas um grupo Com muitos cooperadores Vai ser melhor Do que um grupo Com muitos desertores E aí deve ter um balanço Então Entre essas duas forças De seleção A seleção individual E a seleção de grupos Que é o que a gente busca Estudar nesse trabalho Então a gente nunca Vai esquecer Que a seleção Ocorre primordialmente No nível do gene Depois do indivíduo Depois dos grupos Devido a esse grande clássico Aqui brilhante Do Dawkins O gene egoísta Porém isso não quer dizer Que a cooperação Não possa ser vantajosa Na natureza É o que nós vamos Tentar estudar aqui hoje Bem O nosso modelo É o seguinte São grupos Certo? Com o mesmo número De indivíduos E com migrações Entre si Então cada desertor Dentro de um grupo Produz mais que o cooperador Então você vê Que esse desertor Aqui produz quatro esporos Esse aqui também Quatro esporos E cada cooperador Produz três Porém Você vê que os grupos Com muitos cooperadores Se dão muito bem Eles reproduzem muito Mandam muitos esporos Para tentar colonizar o ambiente Mesmo que o desertor Desse grupo Mande muito mais Que os cooperadores E aqui Um grupo com muitos desertores O cooperador nem consegue Mandar esporo Mas só que os desertores Mandam muito pouco também Então a gente vai estudar Esse modelo Vai querer ver Se é possível A cooperação Emergir nesse modelo Contrariando as duas forças Uma força O desertor ganha O cooperador do grupo E a outra força Os grupos aqui Mais cooperadores Vão mandar mais esporos Para colonizar o ambiente A gente vai usar O processo de moro Certo? Que eu não vou entrar Em detalhes aqui Mas é basicamente Eu escolho o indivíduo Aleatoriamente Para morrer E escolho o indivíduo Aleatoriamente Para reproduzir Com probabilidade Proporcional ao fitness E o fitness São isso aqui Esse aqui é um fitness Do cooperador O while cooperador E esse aqui é um fitness Do desertor Você vê que eles são iguais Quase Porque ambos Tanto o cooperador Quanto o desertor Usufruem do benefício Da cooperação Que é essa parte Só que só o cooperador Arca com o custo Então dá para ver aqui Assim Substituindo aqui Que só As taxas de transição São bem simétricas Só que a taxa De aumentar um cooperador Em um determinado grupo Ela tem um decréscimo C aqui Beleza Então aqui são as taxas De transição Isso aqui é a probabilidade De um desertor No grupo U E morrer Isso aqui é a probabilidade De um cooperador Ser escolhido Para ocupar o lugar dele E aí, enfim Isso aqui a gente consegue Essas taxas de transição Isso aqui Quem viu mecânica estatística Já está acostumado Isso aqui é uma Equação mestra Que trata da distribuição De probabilidades Do sistema E a gente com algumas Aproximações Transformando isso aqui Em fração Ao invés de número De cooperadores Fica fração De cooperadores no grupo A gente consegue Uma equação Estocástica Aqui para descrever Esse sistema Então a gente Substitua os fit Na taxa de transição E aí a gente consegue Uma primeira aproximação Do nosso sistema Com essa equação determinística Que significa Assim, a gente pega Esse n aqui E tende a infinito Ou então Como o valor esperado Dessa variável Browniana Aqui do processo Estocástico é zero A gente pode fazer Uma aproximação Suponha que o modelo É determinístico E aí sobra Só essa parte aqui Substituindo os fit Mas é essa equação Bem, essa equação O equilíbrio dela É muito fácil de ver Porque esse termo Aqui guia as variáveis Para um mesmo valor Ver que aqui é xo Também no xi Então isso aqui É positivo Quando xj É maior que xi E negativo Caso contrário Então ele vai fazer As variáveis Que estão menores Diminuir Aumentar E as variáveis Que estão maiores Diminuir Quando as variáveis Tiverem o mesmo valor Só o que vai importar É esse termo Porque isso aqui Vai ser zero E aí isso aqui É um termo Sempre negativo Que vai levar A fração de cooperadores Nos grupos A zero Certo? Depois de um determinado tempo Então a conclusão Que a gente tira No nosso modelo É que os desertores Vencem Bem, seria a conclusão Se a gente De fato Vivesse no mundo Determinístico Mas a natureza Ela é probabilística Imagina se o Darwin Tivesse pensado isso Na hora dele falar Do movimento browniano Enfim, que a probabilidade Da partícula A média Do desvio Da partícula É zero A maior probabilidade Que ela tem É sempre no ponto inicial Porém A gente sabe Que devido a variância Ela vai acabar Se desviando Então a gente tenta Calcular com essas taxas De transição Que a probabilidade De fixação Do nosso modelo Envolve várias aproximações A gente trata Essa equação Mestra Como uma equação De Fokker-Planck Que representa um fluxo De probabilidade E a gente tem Essa fórmula Que não vamos entrar Em detalhes Aqui é um termo Dá para reparar Que agora claramente Existe um termo positivo Que é bom Para os cooperadores E uma parte negativa E aí A gente usa novamente A descrição De Tor Para poder tentar Encontrar Uma estimativa Para a variância Para a diferença Das quantidades De cooperadores Em cada grupo Porque se o mundo Fosse determinístico De fato Elas seriam zero Como eu discuti Porém Como o mundo É estocástico Existe um termo Aqui que faz Elas ficarem Ali levemente Diferentes E a gente quer ver Se essa leve Diferença Entre essas variáveis Vai conseguir guiar A cooperação E aí A gente vê De fato Que essa leve Diferença É dada por Essa fórmula Usando a fórmula De Tor E então A gente encontra Uma fórmula Para a probabilidade De fixação De uma fração Inicial X0 De cooperadores Aqui é o benefício Custo Aqui é o alfa Nessa quantidade Aqui que está definida Em termos dos parâmetros Do sistema Nzinho é o número De grupos Nzão é o número De indivíduos Na população Então é uma fórmula Muito simples Depois de tantas Aproximações E aí a gente Pô Será que isso aqui Realmente prevê O que vai acontecer Então a gente simula E aqui estão O matching Das simulações Com resultado analítico Então assim A gente acredita Que isso aqui Realmente se previu Muito bem O que ia acontecer No nosso modelo Então aqui É a probabilidade De fixação Em termos Da fração inicial De cooperadores X0 Para cima Dessa linha aqui Os cooperadores Têm vantagem Para baixo Dessa linha aqui Os desertores Têm vantagem Repara que aqui Eu começo Com metade De cooperadores Na população E para cima Dessa linha aqui Eles fixam Mais de metade Das vezes Para baixo Eles fixam menos Então Bem Aqui é fácil De ver Que para os cooperadores Terem vantagem Basta que a concavidade Dessa nossa função Seja negativa Então a gente calcula Essa concavidade E vê qual que é a condição Para os cooperadores Serem vantajosos No nosso sistema Então a condição Para aquela força De seleção No nível do grupo Ganhar da força De seleção No nível do indivíduo É dada só Por essa regrinha Que a razão Entre o benefício E o custo Da cooperação Tem que ser maior Que essa quantidade Que é N Sobre N Que no limite De um N Grande E um N Grande Ou seja Eu tenho muitos indivíduos Porém o número De indivíduos Por grupo É fixo Essa quantidade É constante Então isso aqui Dá B Sobre C Maior que K Onde K Isso é uma regra Que já foi encontrada Antes e tal Só que essa regra Sempre tinha sido encontrada Com valores De seleção fraca Seleção fraca É basicamente o seguinte Vim aqui nesse fitness E assumir que A base de probabilidade É o que mais importa O B e o C São valores pequenos Ou seja A seleção é fraca O nosso resultado Vale para a seleção Forte também Então isso é uma coisa Que até então A gente não tinha visto Na literatura Que é um ganho Do nosso modelo E aí Então assim Quais são as conclusões Do trabalho A cooperação pode sim Ser vantajosa No nosso modelo Mesmo no limite De população infinita De fato No limite de população infinita Se essa regra For satisfeita Os cooperadores Têm probabilidade De um De tomar um ambiente Mesmo perdendo Em cada um dos grupos Nossa fórmula Vale para qualquer Força de seleção E infração inicial De cooperadores Que é um ganho Do nosso modelo Em relação Ao que a gente Conseguiu pesquisar Na literatura E a última conclusão Mais interessante É que a cooperação Só pode emergir Devido às flutuações Estocásticas Ou seja Nesse caso aqui Se a gente Fosse considerar Só um modelo Determinístico A gente chega Nessa conclusão Porém Como existe Um termo Estocástico As variáveis Aleatórias São um pouquinho Diferentes Existe um drift Positivo Para a cooperação Bem é isso Queria agradecer A CAPES Ao CNPQ Que financiou Em boa Grande medida O workshop Que está acontecendo Hoje E ao professor Também Que está apresentando E toda a comissão Organizadora Valeu Ian Vou ficar calado Com essa apresentação Não é Ian? É Você tem que ficar calado Sem nada Valeu pela Participação No seminário Pela contribuição Eu me envelheço Tranquilo Pessoal Nós vamos seguindo Qualquer coisa Eu ia continuar Conversando lá no chat Ok? Então vamos Prosseguindo aí Deixa eu só parar De compartilhar aqui Até mais gente Bom trabalho aí Para vocês Até o final Valeu A próxima apresentação É Maria Clara Olá Estou aqui Meu áudio está bom? Porque ele costuma Travar nos piores momentos Não, está bom Maria Clara É com você Então É Ah, só um minutinho Só um minutinho Antes da Maria Clara Só lembrar que a Maria Clara Também é uma das organizadoras De seu workshop Para quem não conhece Maria Clara Não está na comissão Fala Maria Clara Pode ir agora Obrigada É Mais do que apresentar O que eu faço Na UFMG Sob orientação Do professor Glauber Dosh Eu queria É Deixar Esse workshop Mais voltado Como um convite Mesmo, né Então a gente Começa Com uma pergunta Que é Onde que está A antimatéria Do universo É Está full screen Eu não sei Ou está aparecendo Ainda não Ainda não está Ainda não está Full screen, não Esse tempo não conta não, hein, gente Eu vou seguir Porque não vou perder tempo Está grande Está bom, né Então a gente Precisa Falar um pouquinho Sobre a simetria Bariônica Para a gente entender Onde está A nossa antimatéria, né Então os baryons Eles são partículas Subiatômicas Que são compostas Por três quartos Que interagem Por meio Da força forte E eles São mais Os baryons Mais conhecidos São O próton e o nêutron Que é responsável Compõe a maior parte Da matéria visível Do nosso universo Então Desde a descoberta Das antipartículas A gente sabe Que toda partícula Tem a sua antipartícula Correspondente E É Só que aí A gente Pelo intervalo De tempo Entre a descoberta Das partículas E das antipartículas A gente Percebe Que parece Que a antimatéria Que é Composta De antipartículas Ela é Mais rara De se observar Então O elétron Que é uma partícula Foi descoberta Por Thomson Lá em 1928 E aí Mais tarde O Dirac Ele Fez a Previsão Das antipartículas Mas só foi descoberta Mesmo lá em 1932 Pelo Anderson E atualmente A gente consegue Medir a proporção Entre a matéria Antimatéria Que existe No universo Então Para cada Uma de partículas Existem bilhões De partículas Então O universo É predominantemente Constituído De matéria Mas a pergunta Continua Por que Existe essa Predominância Da matéria Sobre a Antimatéria Então Então Essas questões Como A gente chama De Assimetria Bariônica Elas motivam Os físicos A buscarem Cada vez Mais Vínculos Entre as áreas De pesquisas Que são consideradas Independentes Ou eram Consideradas Independentes Como por exemplo A física de partículas E a cosmologia Então a gente Observa Que o modelo Cosmológico Do universo Em expansão Fornece uma estrutura Poderosa Onde a física De partículas Ela pode testar Suas previsões Sobre a gênese Da matéria Enquanto que Por outro lado A cosmologia Pode usar Essas previsões Da física De partículas Para prever E modelar O comportamento Das partículas Através Da E desenvolver Suas teorias De evolução No universo Então A gente tem aqui As diferentes Áreas Contribuindo Para a mesma Observação Então Isso tudo Começa Lá no Bindan Então o desenvolvimento Da física De partículas Nos últimos anos Infundiu Novas ideias Na cosmologia Que podem ser Aplicadas Ao estudo Dos primeiros Momentos Do universo E a evolução Até agora Até o estado atual Então de acordo Com o modelo Atual cosmológico O universo Ele começou A sua história A partir de um estado De enorme Densidade de matéria E alta temperatura E isso ofereceu E isso ofereceu condições Para que fossem criadas Quantidades iguais De matéria E antimatéria E aí Quando As condições São iguais Então a gente Deveria ter Uma mesma quantidade De matéria E antimatéria E levando em conta E levando em conta O fenômeno Que a gente chama De aniquilação De pares Que é quando Uma partícula E uma antipartícula Elas se encontram E aí Dessa colisão É convertida Em radiação Então Quantidades iguais Geradas no Big Bang Deveriam se aniquilar E o universo Não deveria ser formado Do jeito Que a gente conhece Então Alguma coisa Tem que ter Acontecido Nesses Primeiros Instantes Do universo Para que Houvesse Essa simetria E permitisse A formação Do universo Como a gente Conhece hoje E isso ainda É um problema Que está em aberto Na física Em geral Na cosmologia E é pesquisado Por muitos cientistas E existem Algumas teorias Que a gente Pode apontar Como Possíveis Caminhos Para Essa explicação Mas todos Esses possíveis Caminhos Eles passam Pelo modelo Padrão Da física De partículas E o modelo Padrão É uma teoria Plântica De campos Que é consistente Com a mecânica Plântica E com a relatividade Especial E ela descreve As partículas Fundamentais Responsáveis Por construir Toda a matéria Que a gente Observe E a gente E a gente Tem três Das quatro Forças Que conhecemos Hoje Dentro do Modelo Padrão Então O modelo Padrão Ele é chamado De uma teoria Incompleta Justamente Por não Conter Por enquanto A gravidade Dentro desse Modelo E aí A gente Tem Essa tabelinha Que a gente Olha E dela A gente Tira toda a matéria De tudo que existe No universo A gente tem Os férmios E os bósons Sendo Os férmios Partículas De spin Seme inteiro E os bósons São os mediadores De força De spin Inteiro Então Se a gente Olha Para um exemplo De dois elétrons Interagem Entre si E a gente Supõe Que a única Força Que existe Aqui É a eletromagnética A maneira Que eles Interagem É através Do fóton Então O elétron Ele vai Emitir Um fóton E o outro Vai absorver Esse fóton Então O bóson Mediador Dessa interação É o fóton E aí A gente Tem Alguns Algumas 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 coisas Interessantes Nesse modelo A gente tem Os fótons Que são Responsáveis Como eu já disse Eles Intermedeiam As Interações Eletromagnéticas A gente tem o boson WZ e W mais menos, que são os responsáveis pela leteração fraca. Os gluons, que são oitos, que eles fazem esse papel aí na força forte, que são rotulados como estuda de cor e anticor. E a gente tem o Higgs, que é um sujeito bem especial, porque ele é responsável pela quebra espontânea da simetria e pela existência da massa inicial das partículas. Dentro do modelo padrão, a gente tem o setor, que é o setor eletrofraque, que é a melhor teoria que a gente tem para descrever a interação eletromagnética, combinada com a interação fraca. E a gente está mais familiarizado com a interação eletromagnética, porque ela é responsável pela maior parte dos fenômenos macroscópicos que a gente observa. Mas a força fraca, além de ser responsável pelos decaimentos, por alguns decaimentos, é a única interação capaz de mudar o sabor das partículas. E também é a única que viola a simetria de paridade e a simetria de conjugação de carga e paridade, que são condições necessárias para alguns fenômenos físicos, como é o caso da bariogênese. Então, aqui, ilustrando, a gente tem o decaimento beta, que é um nêutron, que é uma combinação dos três quartos lá, o dd decaindo em um próton mediado pelo W, produzindo um elétron e o seu neutrino. E aqui eu já falei. E daí a gente fala um pouquinho sobre o campo de Higgs e o mecanismo de Higgs. Toda vez que a gente vai falar sobre o Higgs, a gente precisa falar um pouquinho sobre simetria, que é um conceito chave. Mas, para falar de forma bem genérica sobre simetria, a gente tem um objeto e, na verdade, a gente diz que um sistema apresenta simetria. Então, esse sistema apresenta simetria quando ele sofre uma transformação e a gente não consegue distinguir esse objeto antes e depois. Por exemplo, uma rotação. Então, se eu tenho aqui um círculo pontilhado onde os pontos são igualmente espaçados e aplico uma rotação, a gente não vai saber de quantos graus foi essa rotação. Não tem como a gente distinguir. Então, o mecanismo de Higgs, ele adiciona um campo, adiciona um campo quântico ao modelo padrão, que é simétrico a altas temperaturas. E aí a gente chama esse campo de campo de Higgs. Higgs, e ele permeia todo o espaço. Então, no Big Bang, com temperatura elevada, alta densidade de matéria, não haveria essa quebra de simetria eletrofraca e as partículas, elas seriam todas não massivas. Mas acontece que o universo, ele foi se resfriando e ele foi expandindo. E à medida que ele foi se resfriando, ele atingiu uma temperatura que a gente chama de temperatura crítica. E esse campo, ele sofre uma quebra de pontone de simetria. E durante esse processo, as partículas, os bósons, eles adquirem massa. Sem esse mecanismo ou algum outro mecanismo semelhante, todos os bósons do modelo padrão, eles seriam não massivos, seriam todos fótons. Mas as medidas experimentais, a gente já confirmou que os bósons W mais, menos e Z, eles apresentam massas relativamente grandes. Então, a gente vai estudar um pouco da transição de fase eletrofraca. Essa transição de fase, ela é uma simetria quebrada. Então, após o Higgs quebrar essa simetria, as interações fracas e eletromagnéticas se distinguem uma da outra. Algumas partículas adquirem massa nesse processo. Aqui a gente está vendo que em baixas energias, a gente tem a separação da força fraca e da força eletromagnética. Mas, em altas energias, é uma coisa só. Então, a gente pode pensar o que acontece. Então, a gente precisa levar em conta, a distribuição termal das partículas, porque é o caso real, né? Então, a gente tem lá o campo de Higgs, que estaria a nível de árvore normal, com o valor esperado de vácuo do jeito esperado, né? Mas, no caso real, a gente tem uma quebra espontânea. Nesse cenário acontece o que a gente chamou de bariogênese. Lembrando que bariogênese é o nome para desenhar os processos físicos que produziram a simetria bariônica. E aí, a gente tem essa quebra para valores de temperatura diferente. Ou seja, a gente acrescenta no potencial uma correção térmica. Então, um esquema para a gente visualizar seria à medida que a temperatura vai diminuindo, acontece uma quebra da simetria eletrofraca e a gente observa essa ausência de simetria. Mas, à medida que a temperatura vai aumentando, se a gente completar aqui do outro lado, esse gráfico, a gente vai ter a simetria restaurada. E aí, para a gente ter esse processo, a gente precisa seguir algumas condições, que são as condições de sacarol. Então, as interações, elas precisam estar fora do equilíbrio térmico. A gente viu que está, porque a temperatura está variando. A gente precisa de uma violação do número de barios, porque a gente observa que existe um excesso. E a gente precisa da violação de simetria de carga e simetria de carga de paridade, que explica para a gente a importância do setor eletrofraca. E das interações fracas. Então, disso a gente começa a estudar o que poderia ser modelos para explicar isso. Então, a gente tem que, o modelo padrão, ele nos oferece todas as condições para estudar a bariogênese, mas ele não é capaz de explicar a simetria bariônica. Um dos motivos para que ele não seja capaz é que, para essa transição eletrofraca acontecer, e ser de primeira ordem, a massa do bóson de Higgs deveria ser mais baixa do que foi verificada experimentalmente. E os barios, eles são criados na bariogênese eletrofraca por uma combinação de espalhamento, de fusão e reação, de transferência na vizinhança do parede da bolha. Então, acontece a quebra de simetria, aí bolhas onde o estado quebrado são criadas, sendo que fora dessas bolhas, a gente tem partículas sem massa, e à medida que essa bolha vai aumentando, as partículas que vão entrando nessa fase quebrada, elas vão adquirindo massa. E esse processo acontece até que seja tudo convertido nessa fase quebrada. E aqui é como se fosse um zoom. Maria Clara, já deu 15 minutinhos, ou se você puder... Bicho, deu? Deu, já deu 16. Uau! É porque o assunto é um assunto bem grande, assim, mas tudo bem. Então, o que a gente pode falar é que a física, além do modelo padrão e a cosmologia, além da bariogênese, ela descreve também algumas coisas como ondas gravitacionais, que não vou falar, que são coisas que estão atuais, né, e nos oferece, assim, uma área rica para pesquisas, principalmente por causa do Lissa, que vai ser o interferômetro lançado em 2034, que vai nos permitir muitos dados, assim, para isso tudo. É isso. Obrigada. Valeu, Maria Clara, pela apresentação, pela colaboração, na organização desse evento. Valeu. Qualquer coisa, interações lá no chat? Já é. Já é, né? Valeu. Então, nós faltam mais duas apresentações, tá certo? A gente encerra o dia de hoje. A próxima apresentação da Alessandra. Alessandra, já está aí? Oi. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, você é a Alessandra Lutz. Pode passar a palavra para você, Alessandra. Tá. Vou compartilhar aqui a tela. Está dando para ver certinho a apresentação? Vamos ver. Ainda não. Ah, peraí. Agora foi. E agora? Está ótimo. Então, tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alessandra, eu sou aluna de pós-doc do professor Lucas, né? O Lucas está organizando aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente fez com a colaboração do professor Imarco Antônio Amaral da Universidade Federal do Sul da Bahia. Bom, o nosso trabalho tem a ver com o surgimento de cooperação em populações biológicas. O Ian já comentou um pouco sobre isso. A cooperação, ela... Por que a gente resolveu estudar a cooperação? Ela faz muito sentido do ponto de vista global de uma população, né? Porque faz sentido que quando os indivíduos de uma comunidade cooperam entre si, a chance dessa comunidade prosperar é maior. mas do ponto de vista individual nem sempre faz sentido. Porque, por exemplo, se eu resolvo cooperar e os meus colegas não cooperam, eu posso ser explorada e isso me desincentiva a cooperar. A mesma coisa se os meus colegas estão cooperando e eu resolvo não cooperar porque eu acho que eu vou ganhar mais com isso, eu sou egoísta, eu acabo desincentivando eles a cooperar. Então, do ponto de vista individual, nem sempre faz sentido. Mas, mesmo assim, cooperação é relativamente comum na natureza e na população humana. Então, a ideia é tentar entender que mecanismos estão por trás disso, né? O Ian já comentou vários mecanismos, os primeiros que foram estudados e que as pessoas chegaram à conclusão, né? Mas a gente, aqui nesse trabalho, a gente está querendo explorar um pouco da questão da imigração, que efeitos a imigração poderia ter positivos sobre a cooperação. Por que a gente resolveu considerar a imigração? Bom, no caso da população humana, a imigração, ela vem moldando a sociedade há muito tempo. Ela pode desestabilizar a cooperação em populações, ela pode garantir ajuda humanitária, gerar inovação, muitas coisas. Então, a gente resolveu investigar a imigração como um possível mecanismo que poderia ter efeitos positivos no surgimento da cooperação. Mas como que a gente, o que a gente resolveu usar para estudar esse tipo de coisa? Bom, a gente resolveu usar o arcabouço da teoria dos jogos, que é basicamente um jeito de matematizar um problema que envolve conflitos de interesses entre indivíduos. Então, basicamente, a gente pega esse problema e transforma ele num jogo que é muito bem definido matematicamente. E aí, esses indivíduos, eles vão interagir com estratégias desse jogo e de acordo com essas regras que a gente definiu. E os ganhos deles vão vir desses jogos. Bom, o jogo que a gente escolheu para estudar o nosso problema que a gente quer investigar foi um jogo de bens públicos. Então, assim, a ideia de um jogo de bens públicos é a seguinte. Imagina um grupo de amigos que querem investir num fundo de investimento, só que eles individualmente não têm dinheiro suficiente para investir nesse fundo. Então, eles combinam entre si de contribuírem juntos. Cada um vai contribuir o valor lá que eles combinam, vai depositar esse valor lá no fundo de investimento, eles vão esperar um tempo render esse valor e aí, depois, eles vão dividir igualmente entre eles esse valor. Só que, imagina que esses amigos, eles confiam muito uns nos outros. Então, eles não vão ficar checando se todo mundo contribuiu. Então, imagina que eu sou um desses amigos e eu sou mais egoísta e eu penso, bom, todo mundo vai contribuir, eu vou ganhar mais se eu não contribuir, porque eu não vou ter que gastar nada com isso. eu só vou pegar o resultado final lá, né? Mas aí, se todo mundo pensa assim, ninguém contribui e todo mundo sai perdendo. Isso é a chamada tragédia dos comuns num jogo de bens públicos. Bom, a gente resolveu usar esse tipo de modelo para estudar o nosso problema. Nesse jogo, então, a gente tem cooperadores e desertores. E o tipo de abordagem que a gente utilizou para estudar esse modelo foi uma abordagem de monte de casos, simulação de monte de casos. Então, na simulação, o que a gente faz é, a gente tem um programa de computador lá, né? E a gente constrói uma rede que vai ser a rede em que os indivíduos vão interagir, os jogadores. A gente escolheu fazer uma rede quadrada, que significa que os indivíduos nessa rede, eles vão interagir só com os indivíduos mais próximos. E aí, nessa rede, cada sítio dessa rede, a gente vai colocar um indivíduo que vai poder ter uma das estratégias do jogo que a gente está considerando. Então, no nosso problema, no nosso modelo, a gente considera que a gente tem indivíduos que são nativos do sistema, né? Eles nasceram dentro do sistema e esses indivíduos, eles podem ter cooperadores ou desertores. A gente também vai considerar que podem entrar no sistema imigrantes. Esses imigrantes, eles vão poder ser desertores ou cooperadores eficientes. Então, todos os cooperadores, tanto os eficientes quanto os regulares, os nativos, eles contribuem o mesmo valor para um bem comum lá no jogo de bens públicos, para o que eles jogam no jogo de bens públicos, mas a diferença é que os cooperadores eficientes têm um rendimento maior. Então, por uma mesma contribuição, basicamente, essa contribuição rende mais, então dá um bem final lá que é maior para os cooperadores eficientes. Então, esses jogadores, basicamente, vão jogar jogos de bens públicos nessa rede e os ganhos deles vão vir desses jogos de bens públicos. Bom, então, cada jogador vai fazer parte de cinco grupos, vai jogar um jogo de bens públicos com cinco grupos. O primeiro grupo é centrado nele mesmo, então imagina que esse sítio aqui do meio é ele, então ele vai jogar um jogo de bens públicos que é centrado nele e um jogo de bens públicos que é centrado em cada um dos quatro vizinhos dele. E aí, o ganho total dele vai vir desses jogos. Então, o que a gente faz? A gente popula uma rede quadrada com cooperadores e desertores nativos, a gente permite que imigrantes entrem a cada passo de tempo no sistema com uma probabilidade de imigração e esses imigrantes vão ser cooperadores eficientes ou desertores. E a gente também permite que a gente faça com que considera que os indivíduos têm uma probabilidade de morrer ou se reproduzir, né? Eles podem deixar descendentes em sítios vazios. Bom, então para a mudança de estratégias o que a gente faz é sortear um sítio nessa rede e aí depois sortear um dos vizinhos mais próximos desse sítio. E aí, o indivíduo que está nesse primeiro sítio que a gente sorteou, ele olha para a estratégia do outro sítio, o vizinho dele, e olha para o ganho que esse vizinho tem. Se o ganho do vizinho for maior, então ele tem uma chance de copiar a estratégia do vizinho que é proporcional à diferença dos ganhos dos dois. Então, quem tem um ganho maior tem mais chance de ser copiado. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados principais que a gente viu. Esse C0 aqui é a densidade de cooperação nativa no sistema e o MIA está relacionado à probabilidade e à taxa de imigração no sistema. Quanto maior o MIA, mais imigrantes estão entrando por unidade de tempo no sistema. Esse resultado aqui, então, só lembrando vocês, a gente considerou inicialmente um sistema que é hostil à cooperação. A cooperação nativa não consegue sobreviver no sistema que a gente está considerando. Então, aí, essa primeira linha aqui, ela está relacionada ao caso em que os imigrantes que chegam na rede, eles não são eficientes, eles têm o mesmo rendimento que os nativos. Esse alfa aqui está relacionado à eficiência dos imigrantes. Então, quanto maior o alfa, mais eficientes são os imigrantes cooperadores eficientes. Então, essas curvas aqui que estão indo para a esquerda, as curvas maiores estão relacionadas às alfas maiores. Então, uma coisa interessante que a gente viu, a primeira coisa interessante que a gente viu foi que a imigração consegue fazer com que a cooperação nativa consiga permanecer no sistema, ela consiga ser bem-sucedida. Além disso, quanto mais quanto mais eficientes são os imigrantes, quanto mais eficientes são os imigrantes cooperadores que chegam, maior é o benefício para a cooperação nativa. A gente viu que tem um valor ótimo aqui de taxa de imigração para o qual a cooperação nativa atinge um pico. E esse valor, essa taxa ótima, ela é menor quanto mais eficientes são os cooperadores imigrantes. Então, por exemplo, esse aqui é o caso com maior alfa e o mi necessário, a taxa de imigração necessária para atingir esse pico é bem menor do que nos outros casos. Então, só esse outro gráfico aqui, ele dá uma visão um pouquinho mais geral, a gente olha um range maior de parâmetros, as cores aqui estão relacionadas a, elas são, representam a densidade de cooperação nativa na rede. Então, a gente vê que tem um alfa mínimo aqui, uma eficiência mínima que os imigrantes precisam ter para conseguirem beneficiar a cooperação nativa no sistema. As cores mais claras aqui indicam uma densidade maior de cooperação nativa, as cores mais escuras são menores, então por isso que essa região preta significa que não tem cooperadores no sistema para esses valores aqui. Mas por que que isso acontece? Bom, esse outro gráfico aqui do lado, ele é basicamente uma configuração espacial, uma foto do sistema em algum momento, mas ele é bastante representativo. O que que está acontecendo? A gente vê que quando, só explicando aqui, esses azuis aqui representam os cooperadores nativos, os verdes os imigrantes, cooperadores eficientes, o vermelho representa os desertores nativos e os laranjas os desertores imigrantes. Então, o que que a gente está vendo aqui? Um monte de clusters de cooperadores nativos com cooperadores eficientes no centro. Então, o que que a gente viu foi que a partir de uma certa eficiência dos cooperadores imigrantes, eles chegam no sistema e eles têm um ganho maior do que os outros. Então, os desertores que tiverem ao redor deles, desertores nativos, vão tentar copiar a estratégia deles. Só que uma coisa que a gente está considerando aqui do nosso sistema é que o traço de eficiência, ele é um traço do imigrante que foi nutrido lá na cultura original do imigrante. Então, ele não pode ser copiado por nativos, apenas a cooperação pode ser copiada. Então, quando esses desertores tentam copiar a estratégia dos eficientes, eles viram cooperadores nativos e assim a gente tem formação de clusters. Além disso, esses cooperadores eficientes, eles, depois que formam um cluster em volta deles, os cooperadores nativos que estão ali nesse cluster, eles têm um payoff aumentado pela presença dos imigrantes cooperadores eficientes, porque afinal, como o rendimento dos eficientes é maior, eles geram bens, bens maiores, para quem estiver ao redor deles. Mas isso é o caso em que a gente considera que os imigrantes que estão chegando no sistema, eles já estão bem integrados, eles podem ser influenciados tanto por nativos quanto por imigrantes, mas isso nem sempre é o caso mais realista, normalmente não é. Normalmente pode envolver um período de adaptação e diferentes mecanismos de aculturação. Então, nessa próxima fase do trabalho, o que a gente resolveu foi analisar diferentes tipos de aculturação. Então, a gente considera esse caso da integração, que é o caso que a gente estava olhando até aqui, que é quando os indivíduos, os imigrantes chegam e eles podem, sem que são em casos, podem copiar tanto a estratégia de nativos quanto a estratégia de imigrantes. Tem também, a gente está levando em conta também um outro caso que é a separação em que os imigrantes se deixam influenciar apenas por outros imigrantes, não por nativos. Tem o caso da marginalização, em que eles não são influenciados por ninguém e a assimilação entre os imigrantes que copiam apenas a estratégia de nativos e não de imigrantes. Para quantizar isso, a gente considera dois parâmetros aqui, o que é a probabilidade de imigrantes copiarem imigrantes. A gente considera só os extremos, zero ou um, só o caso em que eles são completamente avessos a copiarem imigrantes e o caso em que eles são completamente a favor. E o P para a probabilidade de imigrantes copiarem nativos. A mesma coisa, a gente olha só os extremos. Vou mostrar só um resultado aqui que ele é bastante interessante e ele é representativo de algumas coisas muito interessantes que a gente viu nesse trabalho. Bom, esses diagramas aqui são parecidos com aqueles que eu mostrei antes para vocês, os dois diagramas de cima eles são os casos da separação e o caso da integração. Então, nesses dois casos, os imigrantes mantêm os laços deles culturais, eles estão abertos a serem influenciados por outros imigrantes. Nesse da direita, eles também são influenciados por nativos, e na esquerda, eles são influenciados apenas por imigrantes. Notem que os dois diagramas de cima aqui, em que os imigrantes são influenciados por outros imigrantes, a cooperação nativa se sai muito melhor. Essa região em que a cooperação nativa desaparece é bem menor do que nesses dois de baixo em que os imigrantes não copiam outros imigrantes. Isso é muito interessante porque o traço mais importante aqui para a cooperação nativa, para beneficiar a cooperação nativa parece ser que os imigrantes mantêm os seus laços culturais, para a sua cultura original. Bom, só resumindo basicamente as coisas que a gente viu, a gente analisou um sistema que é hostil à cooperação nativa, e a gente viu que a entrada de imigrantes pode beneficiar a cooperação nativa mesmo quando parte desses imigrantes que entram são desertores. Além disso, a gente viu que tem uma taxa ótima que garante o máximo na densidade de cooperação nativa. E a outra coisa interessante que a gente viu daí na questão da culturação foi que parece que aparentemente o traço que, pelo menos no nosso modelo, o traço que é mais importante para a manutenção da cooperação nativa é que os imigrantes mantenham os seus laços com a sua cultura original. Eu coloquei aqui só os artigos que a gente publicou com esses trabalhos, se alguém tiver curiosidade em olhar mais detalhes, e eu também estou aberta a perguntas de quem quiser conversar sobre o artigo. Obrigada. Valeu, Alessandra. Também vou me eximir de qualquer comentário, não é, Alessandra? Vou ficar na questão inicial do organizador. Valeu, obrigado por ter participado, me apresentado. Então, vamos lá, a última apresentação de hoje, o Guilherme. Já está no esquema aí, Guilherme? Olá, vocês estão me ouvindo? Só esperar a Alessandra descompartilhar ali, que aí... Ok. Pronto, já foi. Só um minutinho aqui. Aqui, vai. Acho que agora, se quiser, está bem. Foi, agora está ótimo. Pode ir. Beleza, então. Me apresentar, meu nome é Guilherme, eu sou aluno de doutorado do Bom. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu realizei quando eu estava fazendo meu mestrado lá na Bélgica, sobre orientação do Christian Maas. O trabalho é intitulado On the Derivation of the Company Disquation, que é o mesmo título do nosso artigo que eu vou apresentar para vocês, e eu espero que no final vocês tenham aprendido alguma coisa útil e tal. E interessante. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando para vocês. E um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje. Primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução, uma motivação pelo qual motivo isso dá essa equação de companheiros. Depois, a gente vai falar sobre uma hipótese bem interessante que relaciona a equação ao espectro de radiação cósmica de fundo. certo? Esse CMB aqui. E, na última parte, a gente vai falar um pouco sobre um setup que a gente propõe que fornece uma primeira generalização dessa equação, que, de fato, foi o objetivo do nosso trabalho. E também, não só essa generalização, você pode tanto retomar essa equação quanto propor novas generalizações. E esse setup, ele envolve justamente uma caminhada aleatória no espaço recíproco dos bósons. Então, vocês vão ver na terceira parte. É um pouquinho da introdução. Essa equação, a equação de companheiros, ela é muito famosa em astrofísica e também em estudos de plasmas. Ela é uma equação que é ativamente utilizada para explicar esse efeito de Suniaev-Zeldovich, que é a mudança do brilho aparente da radiação cósmica de fundo. E, falando na radiação cósmica de fundo, a equação de companheiros fornece a relaxação ou a convergência para a distribuição de equilíbrio, que, no caso de fótons, é a distribuição de boos-Einstein, como a gente sabe. Como a radiança pode ser obtida através da distribuição esse n aqui, através dessa relação, e a gente sabe que, para bósons, isso dá o espectro de corpo negro, o celebrado espectro de Planck, e pelo fato da radiação cósmica de fundo ser medida quase como o espectro de corpo negro, a equação de companheiros também fornece a convergência para esse espectro. Por outro lado, a equação de companheiros, pelo lado didático, ela é possível de você fazer algo chamado aproximação de fusão na equação de Boltzmann em grande detalhe. Então, ela é uma fonte de estudos didáticos para você entender como é que a equação de Boltzmann funciona e tudo mais. a equação de companheiros é essa equação aqui, lógico que vocês não precisam se preocupar com isso, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, talvez vocês reconheçam aqui algumas constancias fundamentais, a velocidade da luz, a equação de Boltzmann, mas eu gostaria de falar que ela é uma equação parcial, uma equação diferencial parcial. Ela expressa a evolução espaço-temporal da distribuição de um gás de fótons, esse N aqui. A solução institucionária, como eu disse, é a solução de Boltz-Einstein, e ele assume que os fótons estão em contato com o reservatório de elétrons, o banho térmico de elétrons. Esses elétrons são assumidos não relativistas, não degenerados, são distribuídos de acordo com o Maxwell-Boltzmann com a temperatura fixa T. Então, eles fornecem, é como se os fótons tivessem contato com o mar de elétrons. Então, os elétrons estão em equilíbrio e, portanto, eles fazem com que os fótons se tornem, atinjam o equilíbrio dado o tempo suficiente. Os fótons, eles também são moles, esse termo não é tão utilizado assim em português, mas quer dizer que a energia característica dos fótons é da mesma ordem dos elétrons, que é assumidamente menor que a massa de repouso. dos elétrons por eles não serem relativistas. E eles interagem, deve haver uma interação para a troca de energia entre elétrons e fótons, eles interagem através do efeito ponto. Então, um pouco de história que a gente fala também no nosso artigo, nós estudamos bastante a respeito da história dessa equação, é, de fato, em 57 companheiros de ofício soviético, ele propõe essa equação, ele fala que radiação e matéria, radiação aqui os fótons e a matéria, os elétrons, a radiação, ela tem que estar em contato com a matéria para entrar em equilíbrio. Então, é impossível de radiação numa cavidade entrar em equilíbrio por si só, tem que ter em contato com a matéria. Então, ele propõe começar da equação de Boltzmann, que representa o sistema, e fazer essa aproximação de fusão da equação de Boltzmann, obtendo a equação de companheiros e aquela equação que cabe em vocês. Aí, a partir daí, um monte de derivação foi proposta, derivações diferentes foram propostas, algumas correções relativísticas foram propostas também, algumas condições podem ser abandonadas, por exemplo, existe uma condição de isotropia do banho térmico, você pode relaxar essa condição, alguns artigos fazem isso, e para vocês verem, o quão geral é esse formalismo, mais recentemente a equação, ela foi, esse setup, ele foi proposto para um gás de neutrinos, para achar uma equação similar à equação de companheiros, mas para distribuição de neutrinos. É importante nesse ponto aqui apenas dizer que esse setup tradicional do companheiros, ele possui alguns problemas, algumas inconsistências que a gente não encontrou, a menção delas na literatura, de tal forma, se você não for cuidadoso, você pode não encontrar a equação, então dá errado. Então, a gente lida com essa inconsistência, a gente propõe uma maneira de resolver essas inconsistências do nosso artigo também, é a primeira parte do artigo, que a gente estudou por um longo tempo, foi um grande problema durante a dissertação, como resolver isso. Então, agora para a segunda parte, algumas, acho que a maioria de todos aqui devem ter visto já sobre o espectro de radiação quássico de fundo, ele é uma radiação reminiscente do universo primordial. Eu acho que foi a Maria Clara que falou um pouco sobre isso, do Big Bang e tal, os fótons entram em equilíbrio e a gente consegue medir essa radiação que os fótons é que chega até nós. Ele tem quase, pelas medições, ele tem quase o espectro de corpo nele, quase vocês já vão entender em um minuto. Existe uma história muito longa sobre essas medições e tudo mais, eu acho que começou nos anos 90, essas medições, mas eles foram construindo esse espectro ao longo do tempo com a evolução dos equipamentos. E o negócio legal é que essa densidade espectral pode ser obtida da solução da equação de companheiros ou você pode pegar a equação de companheiros e dar uma equação diferencial parcial para a evolução da densidade espectral. Então você tem que estudar essa equação para entender como que esse espectro aqui evolui no tempo. Mas essa é uma história toda. toda, né? Então, existe algo que se chama de Space 4, né? Que na verdade é esse fenômeno que os dados estão em concordância com a distribuição de Planck das radiações de 10 a 600 gigahertz. acontece que existem desvios sistemáticos para as frequências baixas, como essa curva que mostra, né? Seria uma linha reta se tu estivesse em acordo, mas existe um desvio aqui. Isso foi observado pela NASA e também pelo experimento Aedes, né? Que foi um experimento, eu acho, que foi na Austrália que eles observaram independentemente. E a fonte para esse desvio não é muito bem entendida ainda na literatura. Entre os cientistas não existe um consenso. Então, baseado até no que a Maria Clara falou sobre condições Sakharov, que fala que o universo não pode estar em uma condição de equilíbrio no começo dos tempos, o meu ex-orientador, o Cristian Masi, os colaboradores, eles propuseram essa hipótese bem interessante que, na verdade, esse desvio da medida é devido a grau de liberdade de não equilíbrio no plasma primordial. Então, se você segue essa linha de raciocínio, você vai ver que não existe motivo nenhum para a equação de companhia se estar correta, cuja solução, o espectro de planta, não existe motivo para essa equação estar correta, deve existir uma correção a essa equação e essa correção é dada e, lógico, ela não está correta porque ela assume equilíbrio do banho, então, se o banho termina o equilíbrio, deve haver uma correção para essa equação e o novo espectro, que agora é a solução dessa equação corrigida, pode ser que ele dê aí uma boa descrição dos dados disponíveis. Então, essa é a hipótese deles e é muito legal os dados batem muito bem com o que eles propõem, eu convido a todos a olharem o artigo, mas essas correções foram baseadas em argumentos estatísticos, argumentos cinéticos, então, quando eu entrei no grupo na época, eles estavam olhando para essa extensão, mas de uma forma mais fisicamente motivada. Então, realmente, a motivação é achar essas extensões de não equilíbrio baseado nessa hipótese do espectro de corpo negro, a radiação Space War, a radiação cósmica de fundo, o Space War, esse desvio da radiação cósmica de fundo, e seria muito legal a gente achar uma correção desse tipo, aqui onde existe o primeiro termo de companheiros, e aqui uma correção de não equilíbrio, essa correção deve ir para zero quando você vai para frequências muito grandes, justamente pelo fato de bater bem com a radiação do espectro de corpo negro, mas para baixas frequências existe um desvio aqui, então essa correção que fica alta no desvio para baixas frequências. Então, a gente propôs aí um setup considerando osciladores harmonios, frequência ômega, o vetor de onda K em contato com o banho térmico, com a temperatura T, uma transição elementar corresponde a um só oscilador mudar sua frequência, então a gente escreve a equação mestra que o Guilherme até mostrou ali para o número de ocupação que é a distribuição dos fótons, existe então a taxa de transição para fazer essa mudança de vetor de onda existe a taxa de transição, a gente escolhe essa taxa de transição motivados fisicamente, dá para motivar tudo aqui, por exemplo, aqui tem a emissão estimulada porque os fótons são bosons, aqui existe um termo dependente da energia também, e a gente faz o que se chama de expansão de Kramers-Moyal, que nada mais é que a aproximação dessa equação, a gente começa com uma equação integral e a gente acaba com uma equação diferencial parcial, essa aproximação de fusão também eles chamam, a gente usa coordenadas esféricas para encontrar tudo em termos da frequência e a gente acha essa equação aqui, então precisa se preocupar com essa equação, no caso aqui a gente considera, a gente coloca o sistema fora do equilíbrio acrescentando uma força externa do sistema, certo? E aí, e eu não mostrei para vocês, a gente tem que alterar as taxas de transições, mas eu não mostrei para vocês, companheiros você pode motivar tudo isso fisicamente, companheiros você tem que fazer essas escolhas aqui para achar a equação de companheiros, mas de fato essa aqui é uma primeira generalização, porque ela serve não só para fótons, mas ela serve para um sistema mais geral de bósons e inclui um possível, uma possível força externa que tira o sistema do equilíbrio, então por exemplo para companheiros aqui, esse G, o F tem que ser igual a zero, o U vai ser a energia do fóton, que é H barra ômega, e aí você deriva em relação a ômega, você age C barra, você consegue motivar isso tudo fisicamente, mas de fato isso que é uma primeira generalização da equação, certo? Então, só finalizando, eu mostrei para vocês as equações de companheiros, que é muito famosa em estudos de plasmas, astrofísicos, principalmente, para o efeito Sunea F-Zeldovich, a convergência para a distribuição de Bowles e Einstein, essas observações recentes, e aqui eu digo mesmo esse space form, ele faz interessante investigar essa equação em contexto de não equilíbrio. Então, esse novo setup que a gente propôs, ele envolve uma equação mestre, ele parece muito útil para generalizações, a gente conseguiu a primeira generalização, mas a gente ainda está examinando como aplicar esses sistemas mais concretos ou como generalizar ainda mais essa equação. E era isso que eu gostaria de falar hoje, eu agradeço a atenção de todos, convidar todos a praticar o nosso artigo, gostaria de agradecer os outros participantes também, pelas palestras bem interessantes, ótimos trabalhos, e muito obrigado. Valeu, Guilherme, excelente finalização do dia, excelente trabalho. Pessoal, então é isso daí por hoje, né? Então, inauguramos aí o nosso workshop, essa era a última apresentação, tá? Amanhã, a gente começa às nove horas com a plenária da Larissa, tá certo? Ela faz pesquisa em ações ligadas à cosmologia e tal, e o interessante é que ela tem um canal de divulgação no YouTube, acho que é no YouTube, quem tiver curiosidade depois dá uma procurada, mas amanhã a gente vai apresentar ela com calma às nove horas, tá certo? E aí, teremos a Larissa do bloco de apresentações orais, à tarde teremos uma palestra de ensino com o Alemar Gonçalves, um colega nosso aqui da FMG, e se seguido de mais apresentações orais, tá ok? Então, por hoje é só, a gente encerra a transmissão aqui, ficamos aqui, nos vemos amanhã, nove horas, o link do YouTube, vai ser um link diferente, eu vou atualizar, ele já está lá no site, tá certo? Então, amanhã, só entrar no link do YouTube, e as pessoas que vão fazer a apresentação oral, o link do Zoom mesmo, que eu já enviei, aquele link é o mesmo para todo mundo, ok? Valeu, pessoal, a gente se vê amanhã. Um abraço.